Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RGB Inside, seu podcast quinzenal de crocâncias e retro games. Eu sou o Fábio Michelin. Eu sou o Alex Sigueiredo. Eu sou o Fábio Santana e estamos aos pouquinhos voltando aos eixos, né? Devagar, devagar tá indo. Devagar e sempre. A gente teve um atrasinho aí, como já explicamos em episódios passados, mas aos pouquinhos estamos normalizando. Até inclusive aquela questão do equipamento, né? Que a gente teve problema aí e tá se resolvendo também, né? E agora a gente tá se aproximando já do cronograma original. Os dois últimos episódios a gente publicou com intervalos menores, né? E esse daqui a gente também tinha a intenção de publicar com intervalo menor, mas a gente acabou levando um pouquinho mais de tempo pra construir a pauta dele. Até porque é uma grande novidade que a gente vai apresentar, né? Sim, mais um conteúdo novo aí que a gente tá tentando produzir pra vocês. Isso aí, galera. A gente vai falar de alguns gêneros que marcaram nossa jogatina aí durante todos esses anos, né? E o quadro vai ter um nome até bem interessante aí que o Alex inventou, né, Alex? É, tenta. A gente tava pensando aí num nome bacana pra sessão, né? E a sessão vai se chamar RGB. Que é a sigla para... Recordando Gêneros Bons. Olha as merda que o Alex fica pensando aí. A gente já mencionou colecionismo e tal, e a gente tava querendo abordar alguns jogos, né? Por que a gente não aborda um gênero? E por isso a gente pegou e resolveu criar esse quadro. E pra abrir o quadro, a gente escolheu um gênero que a galera curte bastante, os famosos jogos de navinha, né? Exatamente, os famosos navinha. Shurenaps, Shimaps, mas acho que mais tradicionalmente chamado navinha mesmo aqui no Brasil. É um gênero que ganhou bastante conceito aí, né? Depois da era de ouro dos consoles, né? Depois que os consoles viraram antiguidade, esse gênero parece que bombou mais, né? Mas se você for ver bem, é o gênero meio que inicial de tudo mesmo, assim. Sim, sim. Não foi o primeiro jogo, tá? Mas assim, os primeiros jogos que começaram a sair pra arcade foram de navinha, né? De shooter. E isso se estendeu durante toda a história dos games, né? Exatamente. Uma legião de fãs gigantesca aí, né, cara? Dos shooters e tal. E alguns jogos, inclusive, demandam um preço aí exorbitante. É um gênero que é tratado como um nicho, né? Não tem aquele prestígio todo dos jogos de ação, jogos de luta ali, jogos de corrida. Ele é considerado mais um gênero de um público um pouco mais limitado. Elitizado, né? Com certeza. Mas quem gosta mesmo, assim, defende com unhas e dentes. Praticamente não joga outra coisa, né? E é querendo explorar, assim, a história do gênero, grandes representantes desse gênero e tal. E que a gente resolveu estrear essa nova série Recordando Gêneros Bons com os jogos de navinha. E futuramente a gente vai explorar outros gêneros também. E é um quadro até que legal, assim. Tipo, ao menos pra gente discutir um pouco dos nossos gostos também, né? Porque que nem os shooters, os jogos de navinha, eu gosto bastante, mas eu não sou perito como o Fabão, né? O Michelinha tem mais conhecimento do gênero do que eu. Então eu mesmo vou estar aprendendo bastante sobre isso. E acredito que nos gêneros posteriores, né? Que a gente vem a tratar, também vai acontecer isso com os dois. Todo mundo, assim, acho que tem uma vertente que acaba seguindo uma preferência maior, né? É engraçado que comigo... Eu sempre gostei de shooter, né? De jogo de navinha e tal. Mas não era, assim, tão fã. Eu fui ficar mais fã depois de velho, assim, né? Depois de começar a colecionar e tal. No começo da minha coleção, pra eu ficar um pouco assustado com os preços e tal, eu falei, cara, eu nunca vou colecionar um jogo de nave. E aí eu acabei pegando alguns, assim, até cheguei a vender alguns, cara. Porque eu falei, ah, isso aqui eu não vou colecionar nunca, eu vou vender. Me arrependo hoje, assim, de ter vendido alguns, né? Não sou, assim, grande colecionador, né? Só pego uma coisa ou outra, assim, quando dá e tal, quando aparece. Mas é um gênero, assim, que vem me ganhando há alguns anos, né? E hoje eu sou bastante fã, né? Apesar de não jogar tão bem como eu gostaria, mas... Eu acho que dos três aqui, o que é mais fanático mesmo é o Fabão, né? Embora eu não seja, nossa, super connoisseur, assim, de jogos de navinha, mas eu sempre gostei bastante. Jogava no Hiper. Até mencionei num episódio anterior, eu não me recordo qual, que um dos primeiros jogos de arcade que eu tinha jogado era o Donkey Kong 3, que tem um quesinho ali de jogo de tiro, né? Mas, entre outros jogos, o Galaga, Space Invaders também, tá ali na lista dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, na primeira metade dos anos 80. E desde então eu nunca mais abandonei, assim, eu gostava de jogar, sei lá, tudo que aparecia. Fui pegando a evolução mesmo dos jogos de tiro nos arcades e depois nos consoles, as conversões e tal. E nunca abandonei, assim, esse gênero. Sempre curti bastante. Eu jogava, assim, o que aparecia às vezes no Flipper, tá? Mas nunca ia com tanta vontade, porque geralmente sempre tinha jogo de luta, que sempre foi um dos meus gêneros favoritos. Às vezes eu pegava joguinho de aventura, os beat'em ups e tal. E acabava sempre indo pra esse lado. Então, jogos de navinha, geralmente, tava lá embaixo na lista, assim, dos jogos que eu ia ver no Flipper, né? Em console, geralmente, era quando alguém emprestava algum jogo, tal, ou quando não tinha mais nada no locador, acabava jogando. Porque não achava ruim, mas o gosto não era tão grande quanto os outros gêneros, né? É, comigo também, assim, nos arcades, como eu era um cara que sempre tava com as fichinhas contadas, nos jogos de navinha, né, cara, a gente morria muito rápido, né? Ainda mais quando a gente era molecão, assim. Então eu guardava minhas fichas pra jogar jogos de luta, né? Mas eu lembro, assim, de um jogo que eu achei muito bacana. Eu falei, meu, eu tenho que jogar. Foi Raiden, né? Pra vocês verem aí o tanto que eu perdi de jogo bacana aí nos arcades, né? Um dos pontos que eu não jogava jogo de nave é que ou o cara morria muito rápido, ou o cara não morria. E, assim, os caras que jogavam no Flipperama ficavam horas jogando o mesmo jogo. Porque muito jogo de nave, às vezes, nem tinha fim. Você ficava virando o telo. E o cara, tipo, ficava duas, três horas com uma ficha na máquina. E, tipo, aí você ficava esperando pra jogar. E falava, mano, desisto, vou jogar outra coisa. Quem jogava esse tipo de jogo nos flippers e tal eram sempre caras mais velhos, assim, né? Isso é a minha lembrança quando eu era pivete. E não era o pessoal que frequentava muito o Flipperama, né? O pessoal que colava lá, jogava uma ficha na navinha lá, saia fora, né? Voltava bem esporadicamente. O que é bastante interessante. Então, desde aquele tempo, né? Já tinha um público mais adulto, vamos dizer assim, né? E a gente acabava nunca ficando bom nos jogos, né? Porque eu não jogava porque morria rápido. E morria rápido porque não jogava. Então, vira aquele círculo vicioso, né? Eu queria fazer a ficha render, né? Então, ia jogar, sei lá, Final Fight, Street Fighter. E nos consoles, a primeira lembrança que me marcou bastante foi a R-Type do Master System. Cara, nossa, eu jogava demais aquele jogo. E até hoje, assim, é um jogo que eu adoro, né? No Master System, foi quando eu comecei a jogar shooters. Devo ter jogado no Atari, eu lembro que tinha Star Wars. Cara, pra mim, não tem como. Em console, é River Raid, cara. Mano, passava horas, horas, horas. É, então, jogava River Raid também. Foi um jogo que me iniciou nos consoles e eu joguei bastante até na época. Mas porque não tinha tantas opções de jogo na época. Cara, pra mim, assim, tá entre o top 3 de Atari fácil, River Raid. Mas acho que a gente consegue voltar até bem antes disso, assim, pra traçar as origens mesmo do gênero dos shooters. Ah, dá. Antes da gente começar, a história dos shooters já tava rolando faz tempo, né? E acho que vale a pena a gente contar bem por cima, assim, pincelando essa história do gênero, né? Com os principais representantes, não necessariamente os melhores, mas aqueles que foram introduzindo novas mecânicas e grandes inovações que foram sendo adaptadas e adotadas e copiadas à exaustão posteriormente. Tudo começou aí bem antes da gente ter nascido até, né? Em 1962, data que foi lançado o primeiro shooter da história, né? Isso que é o Space War. A gente até costuma falar, assim, de ser lançado. Mas é um negócio que naquela época nem tinha essa intenção de, de fato, ser lançado, né? Os caras do MIT, lá o Massachusetts Institute of Technology, fizeram como um experimento mesmo, sei lá, um passatempo, né? É de estudo mesmo, né, cara? Pesquisa ali, desenvolver a questão de computação. Os caras estavam começando a entender na época e tal, né? Tinha esse caráter acadêmico, né, do Space War. Tanto que os primeiros jogos acabavam ficando nos campos. Que é onde estavam os computadores, né? Por essa época ainda não tinha o conceito de computador pessoal doméstico. Era tudo valvulado, gigantesco ainda, né? Ninguém tinha um computador em casa porque você precisava de uma casa pra ter o computador, tá ligado? Porque era gigante, gigante mesmo. Sim. E o Space War foi feito por um computador PDP-1. Ele exibia esse Space War numa tela que parece até um osciloscópio, mas eu acho que era um CRT já naquela época, né? É tipo aquelas telas de radar antigo, né? Isso, exatamente. E tinha o ponto luminoso na tela, né? E aí tinha o lance de que nesse Space War ele era um jogo até bem complexo, porque tinha o lance da aceleração, o campo gravitacional do planeta afetava a trajetória do seu foguete. E aí você tinha botão de tiro também pra acertar um outro foguete, eu acho. E ele era jogado só de dois, se não me engano. Era melhor que No Man's Car, né? Já em 1962. Naquela época já tinha mais conteúdo, né? Já saiu com mais coisa. E é engraçado que o Space War ele foi a grande inspiração pro lançamento comercial dos arcades, né? Que veio em 1971, já. Vários anos depois. Muito tempo depois, já. Com o Computer Space. Que aí o Nolan Bushnell se aliou ali ao Ted Dabney, que inclusive também faleceu recentemente. Tipo, a indústria já é velha o suficiente pra que os seus pioneiros estejam morrendo, né? É meio triste perceber isso. A gente já tá ficando velho, né, cara? Logo é a gente que tá morrendo. Mas o Computer Space foi o começo ainda, antes da Atari até, né? Tinha a CZG, ou CZG, se não me engano, que é pronunciado. E eles lançaram muito inspirado no Space War e adaptaram mudando o nome pra Computer Space em formato de um gabinete mesmo de arcade ali com as instruções e tal. E ele foi, de fato, o primeiro arcade comercial da história. Só lembrando que é o primeiro arcade eletrônico, né? Porque já existiam os arcades pinball, né? Mecânicos, né? Os mecânicos. Já existiam esse tipo de arcade. Então foi o primeiro arcade com tela mesmo. O fliperama como a gente conhece hoje. E acabou sendo meio que um fracasso, né? Esse Computer Space. O Nolan sempre foi muito visionário, né? Nesse ponto, né, cara? Se você para pra pensar, né? A ideia de colocar um videogame ali dentro de um case gigantesco pra galera colocar uma moedinha e jogar, né? Uma puta ideia visionária, né? Que a gente hoje acha normal. E não tinha esse lance de circuito integrado ainda. Era um circuito ali dedicado pra aquela função e não tinha, tipo, programação nem nada. Era só o circuito mesmo. E até como o Fabão falou, não fez muito sucesso, né? Era uma coisa totalmente nova, totalmente bizonha, né, cara? Pra aquela época, né? Então não chegou a interessar muita gente. Mas eles lançaram um modelo de negócio, né? E isso daí foi um prelúdio pro que foi acontecer sete anos depois, em 1978, com Space Invaders. Aí foi que usaram o modelo que já tinha sido criado, já pegaram, aperfeiçoaram toda a indústria, né? O que a galera estava esperando e lançaram o Space Invaders. A indústria foi amadurecendo. Logo depois do Computer Space veio o Pong, que aí simplificou. E aí realmente foi um sucesso estrondoso. Nos anos seguintes, a indústria de videogames como um todo foi amadurecendo. Aí surgiram os consoles domésticos e tal. Então, nessa altura, já era uma indústria mesmo, de fato. Já era um negócio lucrativo. Mas os shooters em si... Demoraram sete anos aí pra vingar, né? Só com o lançamento de Space Invaders aí da japonesa Taito é que se tornaram uma febre esse gênero de navinhas. Revolucionou não somente a parte de nave, né? Mesmo a questão dos arcades mesmo, cara. Virou febre total, né? Sim, sim. Aí começou o boom mesmo dos arcades. Na minha opinião, quando foi lançado Space Invaders, a gente pode começar a contar a época de ouro dos arcades. Sim, se tornou um negócio pop de verdade, né? A febre dos arcades começou a refletir pra casa também, né? Então, os primeiros consoles começaram a ser vendidos, né? E receber portes, né? De arcade, o cara jogar em casa. Sim. E o Space Invaders tem aquela história curiosa, né? De que as moedas de 100 ienes desapareceram no Japão naquele ano de 78, né? Por que será, né? É. Todo mundo trocava, né? Queria os troquinhos pra jogar o jogo e... A moeda começou a ficar em falta, né? Tava tudo dentro das máquinas de Space Invaders, né? Sim. E Space Invaders acho que foi uma febre pela sua mecânica relativamente simples e a execução, assim, muito competente, né? De oferecer um gameplay bem sólido ali. De controlar a navinha ali na parte de baixo da tela. Bastante precisão, né, cara? Nos controles. E os aliens, eles vão descendo e tem aquele efeito sonoro colocando uma tensão no jogo e eles vão aumentando de velocidade conforme vão descendo na tela. Então, é um negócio que realmente causa uma emoção muito grande ali enquanto você tá jogando, né? E reforçando que era tudo novidade. A emoção era em dobro. É. E o jogo tinha um esquema também bem interessante pra oferecer cores. Era colocado tipo uma camada de... Como se fosse papel celofane por cima do tubo de CRT, né? Pra simular as cores dos elementos na tela, né? A luz que emitia do tubo reagia, né? Com aquele overlay, né? Que ficava na tela e gerava a cor, né, cara? O cara conseguia ver uma corzinha ali, né? Ele tinha várias faixas, vamos dizer assim, né? De cores diferentes. Então, onde tinha os inimigos, tinha uma cor. Onde tinha o personagem, tinha outra cor. Era colorido, mas aquela cor estática, né? Sempre as mesmas cores em tudo, né? Isso daí só foi mudar mesmo em 79 com Galáxia. Da Nanco. Que aí acho que foi o primeiro shooter com cor de verdade, né? Na verdade foi o primeiro jogo colorido mesmo, né? O Galáxia introduziu um negócio interessante também, que era o cenário, né? De fundo. Ele simulava o espaço ali com os pixels passando pela tela, simulando as estrelas, né? Esse também foi um ponto que deu uma enriquecida, assim, no visual do jogo. Não só pelas cores, obviamente, que era uma inovação muito grande. Mas pelo cenário também, por ele ter um cenário de fundo, né? É bacana que aí já começou a acrescentar mais recursos, né? Tipo, começaram a não ser tão simples assim, né? Só aquilo na tela e tal. Já era um mercado que estava gerando bastante grana e tal, né? Então, meio que estava um copiando o outro ali e ao mesmo tempo na corrida pelas novidades. Para chegar primeiro e tal. Para tentar se diferenciar, né? De alguma maneira, porque realmente a competição já estava bem acirrada lá no final dos anos 70, né? E ali, nesse mesmo ano de 1979, a gente vendo do outro lado do globo, a Atari fazendo asteroides, né? Em 79, baseado em vetor, que é aquele jogo multidirecional, né? Você controla a sua nave nos cantos da tela, né? Atirando para o centro, nos asteroides que vão vindo em direção às bordas. Aqui no Brasil, acho que a maioria jogou no Atari, né? 2600 em casa. A questão de vetor aqui no Brasil é meio desconhecida. Eu nunca cheguei a jogar nenhum Vectrex no arcade vetorizado, né? E eu acho que deve ser uma experiência meio única. Se eu vejo os vídeos, a galera filmando, né? Como que a imagem do jogo parece algo bem bacana mesmo. Sim, sim. Também nunca vi nenhum arcade baseado em vetor aqui no Brasil. Para quem tem curiosidade para ver e tal, pode pesquisar aí os vídeos, né? Olhar, mas a ideia é como se fosse esqueletos dos elementos. São linhas desenhadas, né? É gráfico baseado em linhas. Ele dá uma impressão meio que de um 3D que não é 3D mesmo, assim. Como ele é feito num cenário preto, né? A linha parece que ela está saltando da tela de tão forte que é o desenho da nave, né? Dos objetos. Então, dá uma leve impressão que está para fora da tela, né? Dá um 3D falso. Tem um jogo da Atari que é bastante impressionante, assim, que é em vetor, que é o Star Wars, né? É, um dos mais impressionantes. Ele acho que já é de 83, 84. É, já é bem mais novo e tal, mas é um jogo bem legal. Talvez do finalzinho da era dos vetores, né? É, você olha assim, tipo, os vídeos da galera jogando. Eu recomendo você não jogar no emulador, né? Porque tem as versões emuladas e tal. Nem ver vídeos de pessoal emulando. Você vê o vídeo filmado da máquina, né? Que aí você vai ter uma noção de como que funciona a tela de vetor realmente. É, porque o próprio monitor é diferente, né? Então, ele é um CRT, mas ele é um CRT diferente de um CRT normal, né? Para gerar vetor. Um CRT normal consegue também gerar... Com modificações. Com modificações ele até consegue gerar vetor, né? Um CRT normal ele consegue mostrar a imagem também, né? Fica bem parecido ali, entre aspas. O processo interno do tubo é diferente, né? Para ele deixar o que é o vetor, você precisa modificar. Existem kits na internet à venda que você instala no seu CRT e ele vira um monitor vetorizado, né? Em 79 ainda chegou Osma Wars, que para mim tem um fato aqui bastante marcante. Não só para você, né? Foi o primeiro jogo da SNK. Nós que somos fãs da SNK, menos o Fabão, que não entende muito de Neo Geo. Mas... Uma piada interna. Eu e o Alex aqui, a gente é super fã. E curiosamente, esse jogo de estreia da SNK, antes até dela se chamar de fato a SNK, né? Era ainda Shin Nihon Kikaku, é o novo plano do Japão, o novo plano japonês. E se vocês se lembram aí do nosso episódio de arcades também, né? Era do boxeador. O cara largou o mundo do boxe. Para fazer uns knockouts aí nos videogames. Fazer Osmo Wars. Fazer jogo de navinha. Ele foi o primeiro jogo com quantidade de vida. Olha só isso, cara. Tinha uma quantidade numérica que ia descendo, né? Você ia perdendo a vida conforme você ia passando o tempo, né? E se você fosse acertado também. E curiosamente, também é um primeiro jogo com divisão por fases. Você chegava ao final de uma fase. Tinha inimigos distintos de uma fase para outra também. E entre as fases, você tinha oportunidade de reabastecer sua nave. E aí, aumentar essa quantidade de vida, né? É um jogo bem curioso e com conceitos bem... Bem avançados para a época, né? Exatamente. Que foram copiados depois por... Estabeleceram padrões, né? Para a indústria. Digitou as regras, né, cara? Até hoje é assim, né? Se você ver, acho que conceitos assim poderiam até existir em consoles caseiros ou computador, né? Porque o público era diferente, né? Mas assim, tipo, para arcade, cara, era bem diferente mesmo, né? E aí a gente pega um outro exemplo ali em 1980, né? Com Defender, da Williams. Que foi o primeiro jogo de nave com scroll lateral, né? E foi também um marco aí nos jogos de navinho. Fez um sucesso absurdo para o mundo afora aí. Tinha uma mecânica bem interessante de teleporte, né? De você aparecer em outro lugar do mapa. Aliás, ele tinha um mapa, um minimapa. O que era bem interessante também. Os jogos nessa época começaram a amadurecer já, né? Os caras pararam de seguir aquela ideia de, tipo, cima, baixo, atira e destrói um inimigo. Só ficar ganhando ponto para gerar um jogo mais complexo, né? Com mais padrões. A Defender fez um sucesso também gigantesco no próprio Atari, né? 2600. Que foi onde eu conheci o jogo. Eu também. Você podia ir tanto para o lado direito como para o lado esquerdo do cenário, né? E atirar para os dois lados. Trouxe uma mecânica bem diferente também. E aí em 81 a gente tem Scramble, da Konami. Que foi o primeiro com scroll lateral forçado. Ou seja, você não tinha controle sobre scroll. Assim como no Defender, né? Tipo, a tela rolava sozinha e aí você tinha que jogar com esse deslocamento da tela. E foi o primeiro com fases distintas, né? Embora a gente acabou de falar que o Osma Ward foi o primeiro com divisão por fases. O Scramble tinha fases distintas de fato. Com layouts diferentes, né? Lá só tinha variação de inimigos e tal. E padrões. Mas aqui no Scramble as fases já tinham layouts diferentes, né? Eles começaram a mudar bastante o conceito dos games. Em 81 mesmo, a Atari lançou um jogo chamado Tempest, cara. Que assim, eu nunca joguei a máquina. Mas eu vendo vídeos, né? Tudo. Na minha opinião é um dos jogos mais mindfuck, assim, que eu já vi, cara. Porque é um estilo de jogo até chamado Tube Shooters, né? Então você vai ver. Parece que a tela está indo em direção a um buraco. Então você vê atirando para dentro desse buraco. E é uma coisa louca. A nave, né? Que seria o que atira. Como se fosse um traço que fica passando em todos os pontos da tela. Cara, e atirando para baixo, assim, uma velocidade louca. Você quase sem entender nada do que está acontecendo, sabe? Então, tipo, é um jogo bem diferente mesmo. Tempest, é um jogo também vetorial, né? Um jogo bastante impressionante nos arcades. Sim, sim. Eu nunca cheguei a ver nos arcades ao vivo, né? Mas já vi em vídeo. Eu também não cheguei a jogar o original. Mas ele foi criado pelo Jeff Minter. Que muito posteriormente veio a sair da Atari. Fundou a sua própria empresa, a Lama Soft. E fez outros jogos, inclusive sequências oficiais e não oficiais de Tempest, né? Acho que a primeira das quais foi o Tempest 2000. Que é considerado um dos melhores jogos do Jaguar. E depois ele fez o TXK para Playstation Vita. Que esse sim eu joguei. Que é também uma sequência espiritual de Tempest. E é maravilhoso. Recomendo muito. Inclusive ele foi relançado recentemente para Playstation 4. Então quem não teve a oportunidade de jogar no Vita. Recomendo bastante jogar essa nova versão. E eu acho que saiu um Tempest 3000 ou 4000 recentemente também. Para as plataformas atuais. Então é um jogo que tem uma tradição muito grande. Tenho muita vontade de jogar o arcade original, cara. Como eu falei. Porque é uma loucura você ver aquele círculo de luzinha atirando. E você não sabe o que é inimigo, o que é tiro, sabe? É uma coisa bem diferente. É, o único ponto fraco aí para as conversões. É que no arcade, né? Eu não sei se ele foi o primeiro. Provavelmente não. Mas ele usava o controle de rotor, né? Ah, é verdade. Você não tem mais o stick. Você tinha um controle que você girava, né? Então você girava para o lado direito, para o lado esquerdo. Inclusive eu acho que era na lógica. Então facilitava bastante, né? Para jogar. É, esse tipo de controle era bem utilizado. Acho que nos jogos na época, né? Para o Atari, esse controle está disponível e tal. Inclusive para o Atari Jaguar. Para você jogar Tempest como se deve. Sem esse estilo de controle perde um pouquinho da graça, né? Mas ainda é um puta jogo. E ainda em 1981, chegou a Nanko fazendo a sequência ali do Galaxian de 1979. Chegou em 81, que é o Galaga. Que aí é bem mais evoluído o jogo, né? Ele trouxe a possibilidade de fazer power-up, né? Que tem aquela, meio que uma espécie de chefe de fase já também. Que é uma nave maior zone, que precisa de dois tiros para ser derrotada. Ela pode rapitar a sua nave. Quando você acaba com esse, entre aspas, chefe de fase. Você recupera, resgata essa segunda nave. E fica com duas naves controladas ao mesmo tempo. Você fica com um tiro duplo. Então, esse conceito foi bem inovador para a época. Cara, eu joguei demais esse jogo. E não foi no Flipper. Foi no Play 1. Por causa do Hiddy Racer, cara. Para habilitar os carros secretos, cara. Nossa, pode crer. Como eu joguei isso daí, cara. Até pegar as manhas certinhas do padrão, né? De todos os tiros, tudo. Sim. Na tela de loading, né? Enquanto você estava carregando o jogo, rolava uma partidinha de Galaga. E aí, se você conseguisse matar todos os inimigos do cenário, você abria carros diferentes, né? Inclusive, um dos melhores carros do Hiddy Racer 1 é o carro Galaga. Um dos carros mais bacanas, assim. Que, tipo, mais estáveis, tal, para se jogar. Só uma curiosidade breve, ele era uma patente da Namco de introduzir um outro jogo, enquanto o jogo principal era carregado, né? Na memória. Então, ninguém podia fazer esse mesmo recurso, né? De oferecer um minigamezinho ali no loading. Olha só. E essa patente, ela expirou recentemente. Acho que em 2015, 2016, por aí. Depois, eu não vi nenhum jogo, mesmo com a patente expirada, fazendo a mesma coisa. Os caras esqueceram, né? O máximo que você ia ter, tipo, era você conseguir movimentar, tal, né? Que nem Symfony of the Night, você movimenta, tipo, o loading e tal. Outros jogos, você movimenta algum personagem. Mas um jogo mesmo, né? Uma fase inteira, né? Você tem que fazer igual nos jogos de Hiddy Racer, porque tiveram outros minigames também. Não teve mais nenhum. E falando em Namco, vamos permanecer nela, né? A gente tá aí em 1981, passando pra 82. Vem o próximo jogo aí da nossa lista, contando a história do gênero. É o famoso Chevius, ou, na real, Zivius, né? Mas todo mundo fala Chevius. Vai falar Chevius no fliperama pra você ver o soco que você toma na boca. Não. Vai tomar tapa na cara. Não, nos fliperamas que o Fabão ia, se ele falar Chevius, ele apanhava. Obrigado. No resort dos arcades lá, mano, era proibido falar Chevius. E o Chevius foi o primeiro com cenários com scroll vertical, né? Ele já tinha esse scroll mandatório e tinha o cenário de fundo bem elaborado que ia mudando também, conforme você ia passando e evoluindo no jogo, né? E dois botões de tiro, né, cara? Saiu daquele um botãozinho só, né? Sim. O negócio já começou a ficar complicado aí, né? Já tinha que ter uma coordenação pra jogar já. Ele tinha dois planos de ação, né? Tinha o plano principal da sua nave, onde você acabava com outras naves e tal. E os inimigos que ficavam no solo, né? Então você tinha o outro botão de tiro, era a bomba, que você acertava os alvos no solo. Já ficou um gameplay bem mais complexo, né? Pra quem quiser conferir, tem uma versão no Playstation 1 também, que é um remake, que contém a versão original também. Acho que pra quase todas as plataformas tem aí os Nanko Collection da vida, né? Que você vai conseguir jogar quase todos esses jogos aí que a gente tá falando, né? Com certeza. E permanecendo ainda no Japão, ainda em 1982, mas passando pra outra limpeza, a Konami veio com Time Pilot, que é um jogo bem interessante também, que ele tinha um scroll em todas as direções, ele tinha uma temática muito interessante, que você ia passando por diferentes eras, e em cada era você controlava uma nave diferente, que era fiel àquela era, né? Então você começava lá no passado, eu lembro que tinha até uma fase da Primeira Guerra Mundial, com os aviões mais simples e tal, depois ia passando e tinha uma que era no futuro, que provavelmente é o futuro que já passou, já ficou no nosso passado. Cara, você tá parecendo Space Wolf, tá ligado? É o futuro? Agora? Não, por quê? Já passou. E é interessante que esse foi o primeiro jogo do Yoshiko Okamoto, que posteriormente saiu da Konami e foi parar onde? Na Capcom, onde ele fez jogos como 1942, se não me engano, Side Arms também é dele, mas principalmente, principalmente, ele ficou conhecido aí como criador de Final Fight e Street Fighter 2. Olha só, dois jogos que a gente não gosta. É, nem um pouquinho, imagina. Okamoto depois acabou saindo da Capcom também, fundou sua própria empresa, a Game Republic, é autor do famoso jogo do Giant Enemy Crabby, o Genji, lá da conferência da Sony de 2005. É só acertar nas contas, tá ligado? Ele é famoso por vários motivos. Ele é famoso também por ter um temperamento meio bizarro, né, Fabão? De não seguir muito as ordens e tal, né? Faz o que dá na telha, meio doidão, né? Tem várias histórias de pegadinhas que ele aplicava também nos funcionários na época da Capcom. Mas o cara criou o Final Fight e Street Fighter 2, cara, então ele pode fazer o que ele quiser, né? E o Time Pilot também. E em 85, Alex, o que rolou? Ah, cara, aí pra mim, assim, eu não sou tão vidrado em shooter, né, mas comecei a gostar mais com um joguinho pouco famoso chamado Gradius, da Konami ainda. Aí o negócio começou a ficar sério, né? Aí a gente já tinha nascido, já tava grandinho, já tava sabendo o que era videogame, né, cara? Ferrou-se tudo. Gradius é um jogo muito bom, assim, cara, eu gosto demais. O Gradius, Salamander, da Konami também, jogos da mesma escola, assim, e é aquela coisa, power-ups, né? Hoje você fala em shooter, você fala em power-ups. E se você fala em power-ups, você fala de Gradius. Gradius introduziu uma mecânica bem mais complexa, né, bem mais completa de power-ups, né, que você coletava. Você tinha controle sobre os power-ups que você ia escolher, né? Tinha um padrão, aí já começou aquele negócio que, ah, você tinha que matar 5 inimigos pra vir o power-up. Vem o power-up depois de tanto tempo. Todas essas mecânicas que a gente conhece hoje, né, nos shooters mais avançados, meio que começou aí. Os inimigos tinham uma cor diferente na maioria das vezes, né, quando você matava esse inimigo. Uma sequência de inimigos também, né? É, dropava um powerzinho, né, que você pegava. E aí, conforme você ia acumulando, né, os power-ups, você podia ir escolhendo armas, velocidade, né, míssil, campo de força, né? Então é um jogo que realmente trouxe muita inovação pro mundo dos shooters. Eu gosto bastante de Grades, assim, é muito bom, mas eu acho que eu peguei gosto mesmo com o spin-off, né, que é o Salamander. Os efeitos, cara, de estágio, as telas, a música de Salamander, pra mim, é muito marcante. E o Salamander tinha scroll vertical também, né, o Grades é só horizontal. Pra mim, foi um jogo, assim, que marcou demais. Bom, falando em marcou demais, né, Alex? Aí vem do Michelas. R-Type, cara, Jesus, que saiu em 1987. Nossa, esse me marcou muito, assim, até hoje eu sou muito fã desse jogo, cara, joguei demais. Ele trouxe também mecânicas, assim, hoje a gente vê, ah, uma coisa simples, tal, né, a gente já tá acostumado. Mas, pô, naquele tempo, cara, ele trouxe o tiro carregado. Acho que foi o primeiro jogo de nave com tiro carregado. E além do tiro carregado, né, onde você segurava o botão, a navezinha parava, né, de soltar os tirinhos, e você ia concentrando, né, e conforme segurasse o máximo de tempo necessário, pra dar o tiro na máxima potência, né, tirava muito mais energia dos inimigos. Mas, além disso, também ele trouxe a possibilidade de você ter, vamos dizer assim, meio que um ajudante, né, que era aquela bolinha que você pegava de pura energia, né. Bolinha de force. Mas, se eu me ligava, você podia selecionar, né, onde você poderia deixar, né. Você podia prender na frente da sua nave, né, porque ela absorvia tiro, né, alguns tiros, não todos. Conforme você manobrava em torno dela, né. É, você colocava atrás da nave ou na frente da nave, né. Ou você podia deixá-la solta pelo cenário, tal, ela ia meio que te seguindo, né, ia atirando em direções diferentes. O que adiciona um elemento estratégico muito grande no gameplay. Sim, então, exatamente. A jogabilidade, assim, cara, ficou pirante, né, cara. Naquele tempo, uma puta inovação, né. Então, o jogo ficou bem mais dinâmico, assim, é um jogo que o gráfico dele é lindo, a música é linda, a dificuldade é bem equilibrada. É, R-Type é que não tem como falar mal do jogo, cara. Tipo, não joguei uma versão ruim de R-Type, gosto de todas. É, a gente até vai falar mais pra frente depois, mas a versão do PC Engine é maravilhosa. Então, se eu for escolher uma, escolha a do PC Engine. E aí, nesse mesmo ano de 1987, a gente tá vendo que as empresas iam introduzindo coisas novas, mecânicas novas, e pra se destacar tava ficando bem difícil. E aí, alguém teve a ideia brilhante de fazer um jogo com três telas, nada menos do que três telas interligadas pra formar o campo de jogo, né. Que foi a Taito com o Darius. Antes de gravar, a gente tava conversando. Eu gosto muito de Darius, cara. O estilo de jogo, todos aqueles peixes, aquelas coisas aparecendo na tela, sabe. Os inimigos, eu acho muito bacana o visual. Os peixes robóticos e tal. É, ele tem uma identidade visual bem marcante. E dependendo, assim, tipo, de alguns jogos da série, cara. Você pega uns peixes, assim, que fica do seu lado, do tamanho da tela, quase, assim, sabe. Tipo, é um jogo muito bom. E a Taito inventou a tela widescreen também, né, junto com o Darius, né. Exatamente, né. Pra juntar três telas foi o começo do widescreen, né. É super wide, né. Não era uma, não era duas, eram três telas interligadas. Uma do lado da outra, né, ficava uma tela bem comprida, né. Sim. E aí você via os inimigos vendo lá da esquina, mano. Bom pro jogo, né, como eu mencionei. Às vezes os inimigos, né, que ficam na tela são gigantescos, né. Então em uma tela só não ia comportar aquilo. O que dificultou também pros portos caseiros, né, infelizmente. Exato. É interessante porque há uma certa dificuldade nos jogos de scroll lateral, né. Porque a área lateral do jogo acaba tendo esse desafio, né. De você colocar obstáculos e inimigos de uma maneira que o jogador ainda consiga ver e lidar com isso. E ao mesmo tempo continuar oferecendo desafio, né. A maioria dos jogos de navinha, eles costumam ter o scroll vertical, né. E aí exatamente o mesmo tubo de TV. A gente até falou a respeito disso no episódio do SSI, né. Que o tubo da TV era rotacionado 90 graus anti-horário, né. Pra ele ficar na orientação vertical. E aí você tem uma área vertical maior ali que fica mais tranquilo pra você lidar com isso. O chamado Tate, né. Tate, exatamente. Tate e o Yoko, né. Yoko lateral e o Tate de pé. E aí a Taito vem e tem essa ideia brilhante de colocar três Yokos pra fazer um Yoko gigantão, assim, lateral. Inclusive é uma ideia que permanece, né, cara. Porque teve outras versões de Darius, né. Que também usam vários monitores nos arcades, né. Inclusive, se eu não me engano, a versão do Mega, do Darius 2 ou do PC Engine. Tem um modo que é tipo ultra-wide, assim, né. Mas só que como a tela é 4x3, né. Fica bem fininho, assim, no meio da tela. Inclusive, há pouco tempo, né. Foi lançado um novo jogo de arcade, né. Que é o Darius Burst, né. Que também ainda segue essa onda aí. Mesmo já existindo a tela wide, etc. O pessoal ainda colocou duas telas. Se eu não me engano, acho que é quatro players, né. Pra jogar esse Darius Burst. Os caras tiveram que aproveitar o tamanho físico mesmo da máquina. Não somente com dois players, né. É, a máquina não é nem um arcade, assim. Ela é uma sala onde você entra e joga. É, pra quem tem curiosidade, no canal do Last Gamer, ele tem uma máquina dessa. Em um dos vídeos dele, ele mostra jogando esse Darius Burst. É gigantesca a máquina. Em casa, né. Só pra te deixar com um pouquinho de inveja. A gente acha que tá abafando hoje em dia com aqueles monitores super wide. Ou quando compra dois, três monitores. Coloca um do lado do outro e tal. Tá, e tu pensou isso lá em 87, mano. E aí em 90, né. Como o Fabão tava dando um exemplo aí do modo Tate. A gente tem um jogo aí que é bastante conhecido. E é jogado nesse modo, que é o Raiden, né. Eu acho que ele, talvez não o primeiro, mas o originador da moda dos jogos de navinha de tema militar, né. Que ficaram muito populares depois do Raiden, ali no início dos anos 90, né. Ah, bastante, cara. Muitos jogos. Você pega 1942, Aero Fighters, sabe. Todos os jogos com essa estrutura temática de militar. Sim. E o Raiden era um jogo extremamente bem feito também, né. Bonito. Trilha sonora muito boa. A jogabilidade sólida. Uma boa velocidade. Ótimo desafio. Um sistema de power-up muito bom, né. Baseado nas cores, assim. E ele não era um jogo escuro, né, cara. Como a maioria dos jogos, assim, de navinha na época. Era sempre no espaço. Dentro de alguma caverna, alguma coisa. É, verdade. Então os jogos eram bem escuros, assim, né. Tipo, simplesmente a máquina e a tela meio que preta, né. Com alguns detalhes. Esse não. Você ia por cima, tipo, de cidades, né. Então, assim, era um jogo bem claro, cheio de detalhes mesmo, né. Chamava atenção no boteco, né. Exatamente. Tanto que o pequeno Michelin começou a jogar nessa época aí nos arcades. Impressionado com a qualidade gráfica, né. Quem que não se lembra das vaquinhas no pasto aí do primeiro cenário, né, cara. É, pode crer. Era muito louco. E acho que é um dos jogos que realmente acabaram por popularizar o gênero de jogos de nave aqui no Brasil, né. Porque era incrível como tinha em todo canto, mano. Uma máquina de raid. E o pessoal jogava bastante mesmo, né. Era um jogo difícil, assim. Lógico que tem como você deixar mais fácil ou mais difícil, né. Mas na dificuldade normal dele, assim, já era, meu, bem difícil, né, cara. E ele tem aquela coisa, né. Quando você morre, você volta num checkpoint, né. Então você não começa diretamente de onde você morreu. O que deixa o jogo mais difícil. Então você era obrigado a aprender mesmo, né. A passar daquela parte ali onde você morria pra você continuar o jogo, né. Curiosamente, até aqui a gente falou todos os jogos de arcade. Com versões caseiras, mas o marco, né. Tipo, onde que eles trouxeram inovações, né. Onde que eles causaram o alvoroço, assim, tipo, no gênero. Foram todos nos arcades. E agora a gente vai pra casa. Exato. Não que não tivesse antes algum jogo original de nave pra console. Mas acho que esse daqui é um jogo que chamou muita atenção pela sua qualidade. E que é o começo de uma virada, assim, da dominação do gênero nos arcades. E acabou fazendo uma transição que a gente vai explicar já já. E a gente tá falando do Axelay da Konami pro Super NES. Que se valia, assim, enormemente dos recursos de Mode 7 do Super NES. Que era, assim, um recurso visual muito chamativo e exclusivo do Super NES na época. E era uma grande ferramenta de marketing da Nintendo pra vender o seu console como uma potência visual, né. E o Axelay realmente era um jogo impressionante. A primeira vez que eu vi esse jogo na locadora, eu vi a molecada jogando. Eu vi aquele chefe de lava do tamanho da tela, assim, tipo, eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Que jogo é esse, cara? Fiquei de boca aberta porque eram efeitos que eu nunca tinha visto em um jogo na época. E tanto é que esse chefão aí chama tanta atenção que eles colocaram essa tela do jogo na capa da revista Game Power nº 4, de outubro de 1992. Que era realmente um negócio, assim, pirante, né, de qualidade visual. Não tinha nada igual. É, se você vê, assim, tipo, na foto, você vai ver, ah, um chefe grande e tal, vermelho. Se você vê o jogo mesmo rodando, cara, na TV, você vê que além da lava, ele tem aquele efeito, tipo, de quando a temperatura tá muito quente. A distorção de calor. E isso, na época, não foi, não existia, tá ligado? Tipo, num jogo, você vê isso daí. Uma certa profundidade também. Eu lembro, na primeira fase que começa nas nuvens, assim, você pilotando sobre as nuvens. E depois as nuvens se dissipam e você consegue ver a cidade lá embaixo, assim. Era um nível de profundidade, assim, que convencia e impressionava muito, muito, muito. E o jogo não tinha só esse scroll vertical, né. Interessante que ele usava também o scroll horizontal em algumas fases. Então ele tinha essa variedade de gameplay dele, que era muito bom de se jogar. Mas, principalmente, assim, a questão audiovisual dele era um negócio que ele apresentava, que impressionava bastante. E, tipo, você não precisava ir até o fliperama pra poder curtir um jogo de nave bonito e gostoso de se jogar, né. Só o Michelin aí, calado, né, não fala nada. Tá meio assim. Deu até briga nesse jogo antes da gravação do podcast, quando a gente tava falando dele. Tá só quietinho ali, segurando, pra não falar mal, hein. Porque eu fui criado com jogos de qualidade, de nave no Mega Drive, entendeu? Então, não tenho nada a adicionar. Não sabia que tinha saído Axi Lay pro Mega, cara. Bom, e aí, trocando de assunto, né, vamos pra 1993. Voltando aos arcades, né. O cara viu que ia ficar pequeno pra ele e resolveu debandar. Não, você viu que, assim, eu sou um cara que respeita a opinião das pessoas, entendeu? Fiquei quieto. É um diplomata mesmo. Deixei vocês falarem tudo que vocês queriam, não falei nada. Vai ter a vingança do Michelin ainda. O Alex, espírito de porco, que veio querer me zoar, né. Bom, mas em 93, né, foi lançado o Batsugan, da Toaplan, né, que foi lançado nos arcades. Ele criou uma nova vertente aí. Ele foi o originador da vertente Bullet Hell, o Danmaku, né, a cortina de balas. Que é baseada em, basicamente, encher a tela de projéteis e você navegar por entre eles, né. Geralmente, os jogos, né, que seguem essa temática do Bullet Hell, né. A sua nave, ela tem, tipo, um cachecolismo muito pequeno. E, assim, você samba entre os tiros. Então, você segue, tipo, pixel por pixel indo pelos tiros até você conseguir escapar ou não, né. Até então, a hitbox da nave, que é mais frágil, né, é sensível aos tiros. Ela, basicamente, ela correspondia ao próprio tamanho da nave, né. Então, se algum tiro triscasse ali, fizesse contato com uma parte visual da nave, você ou perdia uma vida, ou perdia energia, enfim. Agora, com o Batsugan pra frente, essa vertente de Bullet Hell, o que aconteceu foi isso que o Alex explicou. A hitbox, ela encolheu pra uma área, nem sempre tão no centro, mas... Basicamente, é só o corpo ali da nave, né. Tipo, as asas meio que não contam, porque só tá ali pra enfeitar, né. Exato. Então, se um projétil colidisse contra a asa da sua nave, por exemplo, Você não sofria nada com isso, né. Então, você consegue manobrar por entre os tiros, os projéteis, muito mais facilmente. E aí, permitia que a tela realmente se preenchesse de balas de uma maneira diferente, né. Por exemplo, a gente vê um jogo como o Raiden, por exemplo. A maneira como o jogo oferece risco ali, o desafio pra você, Fazer com que os projéteis sejam mais rápidos do que a sua nave, basicamente. Então, você tem que manobrar, meio que prevendo a trajetória deles, E se movendo o tempo todo pra atrair a bala pra uma parte da tela, né. Nos jogos anteriores, né, o gênero Bullet Hell, não somente os tiros rápidos, Mas você tinha que ver outras naves indo em sua direção, o cenário. Então, tipo, tudo no jogo era contra a sua nave, E a sua nave, ela tinha uma caixa de colisão muito grande, né. E a partir do Bullet Hell, os projéteis, eles já não são um risco tão grande Quanto em outros jogos anteriores, né. Costumam ser mais lentos, justamente pra te dar essa sensação de poder De você tá manobrando por entre os projéteis, né, as balas. Então, elas estão em muito maior quantidade na tela. Então, esse que é o grande desafio, de você perceber quais são os padrões E planejar o seu movimento por entre os projéteis, né. E normalmente as naves também, nos Bullet Hell, também não são aquelas naves gigantes, Tipo, de guerra mesmo, né. Mas, normalmente, são naves mais futurísticas, né. Então, elas têm um visual mais slim, né. Justamente pra acomodar aí nessa mecânica. E aí, depois do Batsugan, que veio em 93, A gente destaca aí, dois anos depois, O Donpate, que é um movimento muito importante aí. Porque a Toaplan era uma empresa muito conhecida aí Por seus jogos de nave de qualidade. E ela acabou deixando de existir por esse tempo, né. E por isso, a gente destacou um pouco antes o Axelay. Porque ele foi meio que o início ali, ou um grande representante De um movimento que trazia pros consoles domésticos Conversões de jogos de nave muito boas. Jogos de naves originais muito bons. Entre outros gêneros de jogos, como os RPGs, Que ficaram muito maiores e demandavam muito mais tempo. E mantinham as pessoas mais em casa. Enquanto que os arcades perdiam o movimento, né. Então, isso acabou tornando mais difícil o negócio Pra algumas empresas. Principalmente aquelas que faziam jogos de nicho, né. Como o caso da Toaplan. E aí a Toaplan acabou falindo, né. E dando origem aí a Cave, que fez o Donpate em 1995 Seu jogo de estreia. O nascimento da Cave é um marco pro gênero de navinha, né. O shimups. Nasceu a Cave, uma nova era se iniciou. Tem shooters muito bons, né. E até hoje continua fazendo, lançando, etc. Sim, com certeza. E o Donpate, ele trouxe algo interessante Que foram os padrões de balas muito mais elaborados, né. Aquele balé de balas na tela, fazendo movimentos. Fazendo desenhos, né. Exatamente. Isso que é a grande beleza da coisa Que me atrai pessoalmente, assim, pros bullet hells. Que combina com a música. A música combina com os tiros. Os cenários, os desenhos. É uma obra de arte mesmo. Você vê os jogos da Cave. É um negócio que hipnotiza, assim, quando você tá jogando E você vê aqueles movimentos, aqueles padrões De balas diferentes e criativos E combina com o inimigo que tá atirando ali Ou com a fase. É um negócio que realmente encanta bastante. Eu lembro quando eu tava no Japão, cara. Eu vi o jogo, né. O Mushihime Tsama rodando, assim, nos arcades, cara. Sério, parecia a tela pintada à mão, cara. Os tons de cores que eles usavam. Os tiros, assim, tudo mesclando de uma maneira muito harmônica. Inclusive, até dita o jeito que você esquiva dos tiros, né. Dependendo do desenho, do tipo do tiro Você esquivava de maneiras diferentes, né. Fazia movimentos diferentes e tal. Bem legal mesmo. Bastante impressionante também A quantidade de sprite na tela, né. E aí, depois, a gente destaca aí Em 1996, já Beto Garega Que é da Raizing Publicado aí pela I Ching Que é outra herança da Toa Plana Peraí, publicado pela Raizing? Raizing Storm? Desculpa, eu não poderia deixar isso passar, tá ligado? Eu sou muito fã do Gizy pra deixar isso daí de boa Altas referências, né. Caraca, mano. E esse jogo é outra herança da Toa Plana Que com a dissolução desse famoso estúdio de jogos de nave Surgiu não só a Cave Mas a própria Raizing também E é um jogo Meio que ele puxa essa vertente Ali, iniciada pelo Batsugan Com uma interpretação um pouco diferente, né. A Cave Meio que foi Aumentando o Bullet Hell A décima potência E o Beto Garega Ele não é tão focado Na quantidade de tiros na tela Mas uma coisa interessante que ele oferece É o lance da dificuldade dinâmica Que se adapta ao jogador, né. Ao desempenho do jogador E é um jogo conhecido por ser muito cruel E punitivo Quando você é bom Porque você, tipo Se você não morre Faz muita pontuação Coleta os bônus e tal O jogo vai ficando Extremamente difícil Ao ponto de ficar impossível E aí As runs do jogo De jogadores profissionais Elas são planejadas Pra você morrer Ou pra você Fazer coisas erradas Pro jogo não ficar tão difícil assim É um negócio engraçado É um jogo bem bacana O visual dele, né Tipo meio steampunk Assim, né Sim, exatamente Muito interessante Esse lance da inspiração Na temática militar Mas tem essa estética Steampunk Que o Michelas falou também Cara, o único jogo Que eu lembro De ter dificuldade Dinâmica, né Acho que foi o Super Street 2 Turbo, cara Que você jogava Assim o jogo Viu a galera Que não sabia Nem soltar Raduco em direito Chegava Quase terminava o jogo Chegava muito longe Aí você pega Joga fazendo combo Dando perfect No primeiro round Você não passa do segundo É, pode crer Eu lembro que o Echo the Dolphin Do Mega Drive Também na época A SEGA Inclusive no marketing Do jogo Falava bastante Do lance Da dificuldade Adaptativa Do jogo Também O pessoal Descobriu em outro jogo Só recentemente Também Esse recurso Que é no Resident Evil 4 Que o jogo Muda a dificuldade De acordo com Seu desempenho Também E as pessoas Simplesmente Não perceberam isso Ao longo de Quase uma década Assim Só recentemente Que vieram notar E divulgar isso Eu tô sabendo agora Então Tá vendo Saindo um pouco Dos arcades Novamente A gente entra Num jogo Assim Ele tem as suas Modificações Os seus sistemas De jogos únicos Mas assim É um marco Pra uma empresa Na época Que em 1997 A gente tem O Enhinder Da Square Uma empresa Que basicamente Só lança RPG Lançando um jogo De nave Pro Play 1 É verdade A Square Naquela época Tava apostando Em tudo Eles estavam lançando Um monte de RPG Lançaram jogo De luta Jogo de corrida Jogo de Baseball Jogo de Corrida de Chocobo De tudo mesmo E acertaram Em quase tudo Nessa época A Square Apesar de ter Meia susgas Com algum outro Jogo dela Mas nessa época Ela conseguia Lançar jogos Rápidos E de muita Qualidade E o Enhinder Foi um desses O shooter Bastante legal Pelos gráficos 3D Então variava Um pouquinho Os ângulos De visão Quando você Estava jogando Ele pega no sistema De jogo Uma linha Meio Darius Que você Utiliza seus Inimigos Como arma Então você vai Pegando partes Dos inimigos E acoplando Mas ele usa Isso com algo Meio RPG Também Os stats Tudo certinho É um jogo Muito competente Mesmo Para a época Acho que foi um Marco Para a empresa E para os games Da época Ele tem uma trilha Sonora fantástica A trilha sonora Dele é absurda E uma curiosidade Quase todos os jogos Que a Square lançou Nessa época Caíram no esquecimento O Enhinder Foi um deles Recentemente Ela lançou O World of Final Fantasy E existe um boss Que é uma nave Do Enhinder Que você enfrenta Olha essa Não sabia Bem bacana Uma pena Que eles só aproveitaram Como esse easter egg No World of Final Fantasy Porque é um jogo Muito bom E acho que valeria Uma continuação Ou um jogo Seguindo a mesma linha Verdade Acho que a importância De ele estar nessa lista Não só pela Representatividade dele Pelo momento Que a Square Vivia naquela época Mas acho que Para dentro Do próprio gênero De jogos de nave Como um todo Como a gente Puxou ali O exemplo Do Axelay Tem esse momento Também Com o Enhinder Em 1997 Os jogos de console Ficando cada vez Mais complexos E mais atraentes Para o público Mas também O fato dele Ser um jogo De nave Com gráficos Poligonais Porque até então A gente está falando Majoritariamente De jogos De nave 2D A gente até teve Sei lá Star Fox Em 1993 Com gráficos Poligonais E alguns outros No meio do caminho Meu favorito Da plataforma Filosoma Não pode deixar De mencionar Ainda mais No episódio Dedicado ao gênero Não posso deixar Mas Eu acho que Nesse momento Na segunda metade Dos anos 90 Já teve Essa transição Para os gráficos 3D Que vai afetar O gênero A partir daí Mesmo As continuações De jogos Que a gente Mencionou Anteriormente Séries clássicas Depois disso Sofreram suas mutações Por bem Ou por mal Acabaram virando 3D Porque nem todos Também saíram Muito boas Bom E aí Em 1998 A Treasure Lançou Radiante Silver Gun Que é um jogo Também que segue A pegada 3D Com gráficos 3D Que particularmente Não é o estilo predileto Para shooter Para mim Pelo menos Eu gosto do velho E bom Joguinho 2D Eu também curto Mas quando o 3D É bem feito Não fica ruim Eu gosto de Filosoma Radiante Silver Gun É um jogaço O foda é quando Às vezes Tenta fazer um 2D Com 3D Que não dá certo Ou então Tentar inventar demais No 3D E acaba deixando As coisas meio zoadas Mas a minha opinião É meio suspeita Nessa área Porque por mim A gente já está jogando Jogo de tiro Em primeira pessoa No estilo Doom No primeiro Doom Eu apoio a ideia Não existe gráfico poligonal Mas Fazer o que? E o bacana Também do nosso Radiante Que você Tem um esqueminha Que você já começa Com praticamente Todos os tiros Aí que é a dificuldade O que você vai usar Aonde? Acaba sendo Um novo estilo Que é criado Que é o estilo Shooter Puzzle Que você vai ter que Fazer escolhas De tiro Com alvos Você vai ter que pensar Além de esquivar E atirar No que atirar E do que esquivar Sim É um jogo Que não é só De reflexo É um jogo De planejamento Também É bem complexo Até por oferecer Tantos recursos Diferentes Para você E você ter que Escolher o que Funciona melhor Em cada situação Jogaço O nosso querido Saturninho Jogabilidade é bem legal Cada botão Do controle Dispara um tiro Diferente E ele acaba Fazendo uma dobradinha Com outro jogo Também da Treasure Que é mais famoso Ainda De 2001 Que é o Icaruga Que veio para a Arcade E depois posteriormente Ao Dreamcast E outros sistemas Até atualmente Saiu recentemente Até para Play 4 Sim Saiu para PC Antes dele Play 4 Recentemente também E é talvez O mais famoso Jogo da Treasure E talvez Um dos mais famosos Também Jogos de tiro De todos os tempos A gente Obviamente Que tem aí Os mais tradicionais Como o Grádios A gente falou aí De R-Type Também Darius Tal Mas Icaruga Talvez seja Um dos mais Desculpa aí Desculpa Que espirro Foi esse Eu tomei Um susto Mano Sincero Agora Eu não entendi P*** nenhuma Que merda Foi essa Eu entendi Que o ismo Do Michelas Tipo Tomou conta Do negócio Só espirreio Mas nada Mas enfim Icaruga Talvez seja Um dos jogos Mais pop Do gênero De jogos De nave Exatamente É um jogo Bem pop Mesmo Inclusive A trilha sonora E tal Ele tem uma mecânica Bastante interessante Também Que você troca A sua nave Vamos dizer assim De cor Na essência Mas a nave Pode ficar escura Ou clara E quando ela Está clara Ela absorve Os tiros Claros E vai carregando Um power up E quando ela Está escura Faz a mesma coisa Só que com os tiros Escuros O interessante É que você Só morre Se você levar Um tiro escuro Quando você Estiver com a nave Clara Um tiro da polaridade Oposta Exatamente Adiciona Mais estratégia Quando você começa Parece ser bem simples Você vê dois tirinhos Um inimigo em uma ponta Outro na outra E atira os tiros E você fala Nossa que simples Cara Ele pega tudo Que tinha no Radiant Silver Gun Eleva a 15ª potência E você tem que fazer Isso tudo assim Muito rápido O sistema de puzzle dele É muito difícil É verdade É complicado Porque não só São os tiros Que estão vindo Mas também Conforme você Mata inimigos Da mesma cor Esses inimigos Devolvem tiros Da mesma cor também Então se você For trocar De polaridade Enquanto esses tiros Estão vindo Para cima de você Você vai acabar morrendo Então você tem que levar Em consideração Os obstáculos Da tela Os tiros Que estão vindo Para cima de você Já normalmente E também Os tiros Que virão Para cima de você Eventualmente Quando você matar Os inimigos Então é um negócio Que realmente Você precisa De bastante planejamento Fora quando Os inimigos Estão atirando Simultaneamente Você tem que ficar Alternando No meio dos tiros Para não morrer Ali no meio Para passar pela cortina Para depois conseguir Matar os inimigos E os tiros De retribuição Eles vêm Num ritmo Muito mais rápido Do que os tiros Normais E os inimigos Também escuros Tomam mais dano Com o tiro claro E vice-versa Também Então quando você Está no boss É mais uma estratégia Que você tem que Implementar É o jogo Que faz você Andar Amascar chiclete E jogar bolinha de gude Ao mesmo tempo E arremessar O controle na parede E é um clássico Que é eterno Ele vale a pena Ser jogado Em qualquer tempo Hoje E daqui 30 anos Vai continuar Sendo sólido Um jogo Realmente Atemporal E aí chegamos No momento Em que A nossa história Aqui Que a gente Tentou resumir Do gênero De jogos de nave Foi baseado Bem nos jogos Que foram introduzindo Coisas novas Foram importantes De alguma maneira Ou outra E não que Após Icaruga O gênero Tenha estagnado Porque não estagnou Continuou evoluindo Eu acho que a gente Não tem tantos Representantes Que foram Tão revolucionários Dentro do gênero Como alguns Dos representantes Que a gente citou Até aqui Talvez A gente possa citar Por exemplo O Geometry Wars Retro Evolved Que é aquele Twin Stick Shooter Que é um gênero Que após A popularidade Do Geometry Wars Acabou Voltando A voga Que é um jogo Da Bizarre Creations Para Xbox 360 Na real Ele já estava presente No Project Gotham Acho que o 2 Ou 1 Não me recordo bem No Xbox 1 Era tipo um minigame E aí depois Ele foi parte Da linha de lançamento Do Xbox 360 No final de 2005 Lá daquela modalidade De jogos Xbox Live Arcade E foi tipo Carro-chefe Da linha Xbox Live Arcade Porque ele já tinha sido Tão popularizado Como o minigame De Project Gotham Que todo mundo Já ficou super esperando O lançamento Do Xbox 360 Pelo Geometry Wars Também Cara tem um jogo Que eu acho que Depois de Geometry Wars Acho que ele consegue Dar meio que uma Inovada Cara assim No gênero Que traz alguns elementos Bem diferentes Que é o Race the Sun De 2013 Saiu pra PC Em 2014 Saiu pros consoles Play 4 PS Vita E é um jogo Fantástico Porque ele totalmente 3D Ele tem uma premissa Que a sua nave Não tem motor Basicamente Você está na banguela E você tem que ir Seguindo a tela Passando por obstáculos Pegando corredores Atirando Pegando power ups E assim Cada vez você vai Indo de encontro ao sol Cada vez você vai Pegando mais power ups Tipo pra ganhar velocidade Tudo Você meio que não controla Isso é meio que aleatório Algumas coisas E é um jogo assim Que tipo Na minha opinião Acho que mudou bastante O estilo Eu joguei no play 3 Ele E é um jogo bem legal Que acho que vale a pena Mencionar também Eu acho que É O próprio fato De ele ser um jogo indie Também né Também E isso que assim Foi algo que Como a gente falou O cenário hoje em dia Não morreu né E acho que justamente Por isso cara Devido As empresas indies E ao contrário Das grandes soft houses As empresas indies Tem menos medo De arriscar Porque tem menos A perder né Na verdade E até trouxe As grandes de volta né Porque o gênero Foi meio que Trazido de volta A vida né Pelas empresas indie né E agora Meio que alavancou também As empresas grandes Lançaram shooters novamente né Mas é isso Acho que a gente Falou tudo Que a gente tinha Que falar até agora né E a gente vai entrar Agora nas vertentes né Explicar um pouquinho Das variações Dentro do gênero né Que que é cada coisa Dentro do gênero De navinha né Classificação Cada um no seu quadrado Exatamente Ou na sua ritmo Ixi as piadas Estão ficando cada vez melhores Acho que o primeiro Gênero que a gente pode falar né São os shooters fixed né Que são Que nem o Space Invaders Onde não tem Scrolling de nada né Você fica numa tela Que não se move E você tem a quantidade De inimigos lá Para destruir né Etc Sua navezinha Se move Apenas dentro Daquele cenário né E o jogo desenrola Todo ali A maioria ali Da primeira geração O Space Invaders E seus clones Eram todos Shooters De tela fixa né Então é o primeiro Gênero que nasceu Junto com os shooters Praticamente Seguindo aí A linha dos shooters fixos né A gente tem os Tube shooters né Não são muitos Como a gente mencionou já O Tempest Um estilo onde que Basicamente você Segue caindo Dentro de um buraco Como se fosse Indo pra baixo né A tela assim Numa visão meio De cima E foi bem popularizado Pelo game Chamado Gyrus né Ou Gyrus Que é um jogo Bastante conhecido Aí da galera Após aí os Tube shooters A gente pode falar A respeito dos Shooters de scroll Que são shooters Com deslocamento De tela Incluindo aí Os verticais E os horizontais né A gente falou Lá atrás Do Scramble Que foi o primeiro Com o scroll Obrigatório Lateral né Antes dele teve Defender Com o scroll Para os dois lados Mas ainda lateral E depois O Cheveus Ou o Zivius Com o scroll Vertical E todos eles Englobam aí Essa vertente Do shooter De scroll Tanto lateral Yoko né Como a gente falou Com a nomenclatura japonesa Quanto os verticais Tate Outro estilo né Que não é tão comum né Mas teve até um certo Sucesso Que é o estilo Shooter isométrico né O isometric scrolling Também conhecido Como visão 3 quartos né A tela vai meio que Na diagonal assim Meio que subindo né A galera conhece muito Pelo Zaxon da SEGA E tem um jogo Que eu gosto muito Que saiu pra várias plataformas Que é o viewpoint De arcade Com gráficos meio 3D assim Na minha opinião Acho que é o mais marcante Do estilo E aí a gente evolui Para os shooters Multidirecionais né Ou seja Você consegue se mover Dentro de um espaço Para várias direções Você não fica preso né A sempre andar Para o lado direito Para o lado esquerdo Assim você consegue subir Descer né Mais ou menos 360 graus ali né Um exemplo desse jogo É o próprio Asteroid né Que a gente estava falando Lá no começo Do podcast né E também tem os Twin Stick né Que é onde você usa Dois manches né Que um manche Você controla Na vizinha Para onde ela está voando E o outro manche Você consegue controlar Para onde ela está atirando Independente de onde Você está dirigindo a nave Você consegue atirar Por exemplo Para o lado oposto E foi o exemplo Que a gente citou Do Geometry Wars né Antes dele ainda Tinha no Smash TV Dos arcades também Nos anos 80 Era nesse estilo também Mas uma arenazinha fechada Não era uma navinha né Um personagem Que você olhia Mas pode ser um exemplo De um Twin Stick também né E aí temos também Os Rail Shooters Que são os jogos de tiro Que você vai andando Na direção da tela E a tela vai se deslocando Sozinha né Um exemplo clássico aí É o Space Harrier Da Sega Entre outros jogos também Como o Afterburner Da própria Sega também Cara é engraçado Que no Rail Shooter Dois dos meus favoritos Se enquadram né Que é o Space Harrier E o Panzer Dragoon É pode que Panzer Dragoon É um dos mais emblemáticos Representantes Dessa vertente De Rail Shooters né E acho que A gente pode encaixar aí também Jogos de Light Gun né Como o Virtua Cop Por exemplo O Time Crisis Que são on Rail também né É como se você tivesse No carrinho Num trilho E o carrinho Tem o movimento Definido Automaticamente Você segue E só vai atirando Nas coisas Que vão aparecendo Pelo caminho né E aí tem os shooters Mais simples Onde realmente Você só vai atirando né Só controla a mirazinha ali E tem outros Tipo o Star Fox Por exemplo Que você consegue Controlar a sua nave né Consegue subir Descer Pra direita Pra esquerda Mas dentro Daquele caminho Pré-definido mesmo né Tem um que eu amo De paixão assim Até citei no episódio Do Nintendo 64 Que é o Sin Punishment Que você controla Um personagem Tem pulo Inclusive também Mas pode ser considerado Um Rail Shooter Que o scroll da tela É automático Lembra bastante O tipo de movimento Da tela Do Space Harrier E você vai controlando A mira Do seu personagem Pela tela também Então é um jogo Muito genial Da nossa grande E querida Treasure A gente segue né Um estilo assim Que tipo A galera geralmente Não conhece o nome né Mas ele é bem famosa Por alguns jogos Que é o Cute and Up né Que na maioria das vezes É um jogo 200% japonês né Acho que não deve ter Nenhum jogo ocidental Dessa linha Geralmente vai seguir Com personagens bonitinhas Muito fanservice né Ou seja Pouca roupa Nos inimigos Ou no personagem Que as vezes Você controla o personagem Como se fosse uma nave né Inimigos extremamente bizarros E eu acho que O maior exemplo Que a gente pode citar disso É a famosa série Paródios né É É uma paródia do Gradius O próprio nome já diz Que é pura zoação né Existem outros jogos também Se você pega o Twinbee Apesar dele ter um conteúdo Menos sexualizado Mas ele é um Cute and Up também né Porque você vê assim Personagens bem bonitinhos né Bem desenhados Inimigos meio bizarrinhos Assim É um estilo que Particularmente eu gosto bastante né Tem muitos títulos bons Dentro desse Cute and Up Que na verdade Ele pode seguir Todos os estilos Que a gente mencionou Anteriormente né Mas segue geralmente Essa característica Mais visual né Uma coisa bem anime né Uma vertente mais em questão De estética Do que de mecânica né Exatamente Exatamente Bonitinho O Magical Chase Do PC Engine né Que é um Que o T-Map É um dos mais caros Aí hoje né A versão americana Bom falando em bonitinho Vamos pra uma coisa feia agora Que são os Bullet Hell Que o Fabão falou lá Que seria a tradução Sobre cortina de bala né Praticamente É barreira Cortina de bala Cara Tipo a tela fica cheia E você não sabe pra onde vai É o estilo que a gente falou Aqui A tela é cheia de tiros mesmo E você vai desviando né Então a grande pegada Do jogo é você Desviar dos tiros Que enchem a tela Como o Alex falou Você tem um hitbox Bem pequenininho Então você vai passando Espremido ali No meio dos tiros né E vai dirigindo A sua navezinha ali E atirando nos inimigos Ao mesmo tempo né As vezes ele aparenta Ser mais difícil Do que realmente é né Como o Fabão mesmo mencionou Os tiros as vezes São tão lentos Tão lentos Que a impressão Que você tem na tela É que não dá pra fazer nada Mas quem tá jogando mesmo Tá lá de boa Não tá nem suando né Pra conseguir desviar dos tiros É um gênero que impressiona E intimida bastante Quem não tá habituado Mas conforme você vai jogando Você vai se familiarizando Com o estilo de jogo Você vê que não é um tipo de jogo Que é impossível Ou é inerentemente mais difícil Do que os outros jogos de nave De repente Vou citar um exemplo aqui Do Sonic Wings 3 de MVS Que eu considero um jogo Bem difícil Bem injusto até E não tem nada a ver Com o Bullet Hell Ele tem alguns projéteis Vindo pra sua direção Eu tava jogando A Ghost Pilots Eu vou dizer que fazia tempo Que eu não passava raiva Porque é um jogo lento O tiro ele é telegrafado Na sua cara E você não consegue desviar Porque a hitbox Da sua nave É gigantesca Pois é E o jogo é injusto Jogando não só a nave Mas tipo cenários Inimigos vêm por baixo Acertam você O inimigo sai pra fora da tela E volta pra cima de você E você morre por causa disso Sabe Então tem bem menos Atividade na tela Que um Bullet Hell Só que na minha opinião É muito mais difícil Fica essa dica Pra quem se sente intimidado Pelos Bullet Hells De dar uma chance Pro gênero Porque eles realmente Não são tão difíceis Quanto aparentam ser Eu acho que a maior dificuldade É você manter o olho No peixe E o outro no gato Porque ao mesmo tempo Que você tá desviando Dos tiros Que você tem que se concentrar Ali na sua navezinha Pilotar entre os tiros Você tem que olhar Os inimigos também Que estão na tela E etc Então você meio que tem que Dividir a sua concentração O que eu costumo fazer Por exemplo É manter o meu foco De visão Acima da área Em que está a nave Porque daí eu consigo ver O movimento da nave Na minha visão periférica E o movimento Da origem das balas Das naves Que estão vindo Na parte de cima Da tela Também com a visão periférica Então acaba Tendo uma visão Mais geral Assim do campo De jogo Acho que essa visão Do campo de jogo É meio que chave Assim pra você Conseguir jogar Com mais eficiência Os jogos Bullet Hell E aí tem De repente Um jogo Que alguns Consideram Como uma vertente Dos jogos de nave Shoot'em up Em geral E alguns não Acho que vale A gente mencionar Aqui Embora A gente só considera Realmente a parte Assim É um gênero Que de repente Até vale a gente Fazer um RGB Recordando gêneros bons Dedicado a ele No futuro Que é o gênero De Run and Gun São jogos De você Corre e atira Jogos como Contra Metal Slug Por exemplo Ou Gunstar Heroes Turrican Sabe Tem muito jogo Assim Esse estilo Dá um episódio A parte Se a gente for Mencionar E muita gente Considera Nos fóruns Especializados A galera Menciona Esses jogos Nas listas De shmups Nosso consenso Que a gente Resolveu Deixar de fora Para uma próxima vez Embora envolva Balas E desviar De balas Também É uma outra Pegada Quando envolve Correr e pular Para mim Já é outro Papo E aí E aí a gente Passa Para o próximo Assunto Que são Jogos Recomendados São jogos Que a gente Selecionou Para diversas Plataformas Não são Necessariamente Os melhores Dessas plataformas Mas são jogos Para os quais A gente quer Chamar atenção Por alguma razão Por serem Ou jogos De qualidade Ou jogos Curiosos Por algum motivo Ou que oferecem Alguma coisa Diferente Ou simplesmente Porque a gente Gostou mesmo Do jogo E vai querer Fazer com que Você jogue Ou simplesmente Porque a gente Não mencionou Na lista Que a gente Estava contando Da história Agora há pouco E a gente Resolveu Mover para cá Também De certa maneira É bom você Ver esse jogo Vai atrás Sim Comecemos então Por jogos De arcades A gente já Falou pouco Sobre arcade Nesse episódio Mas acho que A gente mencionou Os pontos Principais Os pontos Marcos De história Mas acho que Se você for ver bem 98% Da nossa lista É arcade É de fato Inclusive Os jogos De outras plataformas Que a gente Vai mencionar agora 98% Mas acho que 95% Deve ser arcade A gente vai mencionar Mega Super Nintendo Saturn Aí esse jogo Se você procurar Ele vai ter uma versão De arcade Mas a gente pegou Alguns títulos Para ilustrar bem Os arcades mesmo Um jogo que passou Meio desconhecido Por ser Final da era Neo Geo E esse jogo É o Prehistoric Isol 2 De shooter Onde você controla O helicóptero E tal Muitos efeitos na tela Ele é desenvolvido Pela Yume Kobo Que é a mesma De Pulstar E Blazing Star Quem conhece a plataforma Sabe que são jogos Absurdamente bons Também O que eu acho bem legal Nesse Prehistoric Isol É uma parte Onde que as vezes Chega tipo Boss Que são tipo Dinossauros Criaturas grandes E você tem que Defender os humanos No meio da batalha Você não pode Deixar o boss Pegar os humanos Que isso vai contar Nos pontos No andar da fase É um jogo Bem bacana Com certeza É um jogo bem legal Mesmo como o Alex Falou infelizmente Pouca gente conhece Pouca gente jogou Tem gráficos Pré-riderizados Até bacanas Assim bonitos E tal Já é meio que Da história Da Yume Kobo Se você pega Pulstar Blazing Star Todos eles já tiveram O gráfico Pré-riderizado Só que Os dois jogos Anteriores Foi algo bem mais rústico Acho que eles não tinham O domínio total Da tecnologia E é um gênero Que se adapta bem Com o estilo Pré-riderizado Fica mais Robotizado Entre aspas Mas no Prehistoric Isle 2 Ele chega até em horas Parecer 2D mesmo Porque ele é muito bem feito Comparado com os títulos Anteriores da empresa E um outro título Bacana Que nem todo mundo conhece É o Echo Fighters Que é da Capcom O CPS 2 Que é um jogo de tiro Um shooterzinho Bem legal também Tem uma mecânica bacana Cara Na minha opinião De CPS 2 Ele tá ali No meu top 3 Da plataforma Que é o Super Street Turbo O Echo Fighters E o Alien vs Predador É um jogo bem legal Tem uma mecânica bacana Onde você controla Uma arma Que pode atirar Em direções variadas E é um jogo Que pouca gente conhece É um jogo Meio finalzinho Da década de 90 E tal Início da CPS 2 Lá atrás Porque é um jogo bacana Eu recomendo Bastante mesmo E aí a gente pode Recomendar também Uma série Que eu acho Que é bem conhecida Aqui no Brasil Até Porque eu me recordo Que revistas de games Falavam bastante dele Que é o Aero Fighters Jogo que teve Diversas versões Conhecido também Como Sonic Wings Feito pela Video System Teve versões Para várias plataformas Não só Arcade Teve várias conversões Inclusive a versão De Super Nintendo O primeiro É caríssimo Nossa O americano O japonês Será que é caro Também? Deve ser mais barato Logicamente Mas o americano É uma facada É o americano É uma fortuna Na casa dos 4 dígitos É um puta jogo Eu acho bem bacana Porque tem aqui Todo lance Se selecionar as naves Tem os pilotos Diferentes Cada nave Tem um tipo De tira diferente Eu lembro Que eu sempre jogava Com o Ninja Que era o piloto Do Japão Aí tinha o piloto Que era um golfinho É um jogo Bem legal mesmo É interessante Que a equipe De desenvolvimento Da Video System Meio que sofreu Também com aquele Movimento que a gente Falou De transição De atenção Dos arcades Para os consoles Domésticos Que afetou Os negócios Das empresas Que faziam jogos Para arcades Principalmente De nichos Muito específicos Que era o caso Da Video System Com a série Aero Fighters E muitos Dos desenvolvedores Dos funcionários Da Video System Acabaram saindo Da empresa E indo para Uma empresa Chamada Psychio Que é a empresa Que fez A série Strikers 1945 Que também É outra série Com temática militar De jogos de navinha Também Que são excelentes Tem o Strikers 1945 O primeiro O segundo Tem a versão Plus Também Para MVS Para Neo Geo E se não me engano Ele é bem baseado No segundo 1945 Dessa série Strikers da Psychio Entre outros Grandes jogos Então é mais um exemplo Como a Toaplan Que teve uma debandada E gerou outras empresas No caso da Video System Também acabou Dando origem A essa ascensão Da Psychio No seu lugar E a gente pode ir Também para o Nosso querido NES Que é campeão Das conversões De arcades Antigos Um arcade Que a gente pode Mencionar aqui Que tem uma versão Ótima para o NES É o Salamander O Alex até comentou Um pouquinho No podcast É um jogo Bastante bacana Da Konami Cara É um jogaço Vale a pena mesmo Uma conversão Muito respeitável Para o console Você pegar um jogo De arcade Jogar para um 8-bits Eles fizeram um ótimo Trabalho E vale inclusive Pela cópia física A versão japonesa É um cartucho Meio transparente Lindo Um jogo Muito bom mesmo Seguindo a onda Da Konami Que lançou muita coisa Para o console Tem uma série Que para mim É muito querida Que é a série Twinbee Que a gente até mencionou Dos Q10ups E é uma série Que fez tanto sucesso Cara lá no Japão Que não se resumiram Só a shooters Tem jogo Estilo puzzle Estilo tetris Tem plataforma Tem RPG Então assim Foi uma série Bem querida lá no Japão E é um jogo Muito legal mesmo Vale a pena você pegar Não tem só para NES Você vai ter para Playstation 1 Saturn Super Nintendo Vale a pena você Conferir algum deles Acho que falando Em jogos de nave Para Nintendinho Não dá para deixar De mencionar aí Um dos que é O jogo mais impressionante Da plataforma Como um todo Em termos de tecnologia Que é o Summer Carnival 92 RECA Conhecido também Simplesmente como RECA Nesse jogo É muito impressionante Pela velocidade Que lembra muito Assim os jogos de arcade O ritmo dele O que numa plataforma Tão antiga assim Quanto o Nintendinho É muito impressionante E o número de coisas Se mexendo na tela Também É um jogo de ação Frenética Dentro desse gênero De jogos de navinha E uma curiosidade Muito grande É que o programador Dele Veio posteriormente A programar O Battle Gariga Que eu mencionei Lá atrás Da A.T.I.T.E. Que é um dos meus favoritos De todos os tempos Jogaço também Interessante Como se fosse O nível técnico dele Porque tem tanta coisa Acontecendo na tela E você não fica Com os sprites sumindo Ele consegue manter Um nível consideravelmente Bom de sprites Ao mesmo tempo na tela Sim E é um cartucho Bem caro também Infelizmente Como a gente já mencionou Shooter Geralmente Ele vai fazer Sua carteira sangrar Somente em casos Bem raros Que você vai encontrar Um shooter barato E falando em Carteira sangrar O que eu queria mencionar Também Que eu acho Bastante impressionante Como o Fabão falou Graficamente E é um outro jogo Da Konami A Crisis Force Que é um jogo Impressionante Mesmo pro NES Eu acho que ele até Usa alguns tipos Auxiliares No cartucho E tal Pra poder Movimentar Todo esse gráfico Na tela Bastante colorido Bastante animação Mesmo Uns efeitos do tiro Bem legais Bastante power up Vários layers De scrolling E tal É um jogo E vale bastante A pena Meio que no NES E saindo dele A gente Começando agora O PC Engine Mas é um jogo Que é para as duas Plataformas Que é um dos meus Favoritos Do estilo Que é o Dragon Spirits É um jogo Muito bacana Muito competente Tanto a versão Nintendinho Apesar de ser Mais simples Ela consegue trazer Bem a experiência Do arcade Mas a versão De PC Engine É quase Igual Os gráficos São um pouco Inferiores Mas é basicamente A mesma coisa Do arcade E é um shooter Muito bacana Com nível de dificuldade Elevadíssimo Chorei bastante Terminando esse jogo E recomendo bastante Tanto a versão De Nintendinho De NES Ou a de PC Engine É um jogo É um jogo que segue A fórmula Do Chevy Você tem dois botões De tiro Você pode atirar Bombas Que vão em direção Ao chão Para pegar inimigos Terrestres Tem upgrades De tiro Também Você consegue fazer Tiro duplo Remete um pouco Ao Galaga Também Você vai pegando Os power ups O seu dragão Ficar com três Cabeças No Nintendinho Tinha inclusive Código Para você conseguir Deixar o seu dragão Dourado Não lembro se era Invencibilidade Ou se você tinha Mais resistência Ou os tiros mais fortes Não lembro É um jogo que tem Bastante recursos Vale a pena mesmo Pegar E seguindo no PC Engine Vou mencionar Um jogo que É inusitado Geralmente Quem vê a capa De um jogo desses Passa longe Joga no chão Taca no lixo Finge que não viu Tenta pegar outro jogo É uma série Chamada Cho Aniki Com certeza Você já viu Tanto do Super Nintendo Playstation Saturn O PC Engine Você já viu algum jogo Com os caras musculosos De tanga na capa Fazendo poses De flexão Tudo E é realmente O jogo É baseado nisso Saiu meio que Fazendo uma paródia De paródios Parodiando a paródia Com a temática Homoerótica É Você vai ver Tipo inimigos Extremamente grandes Sem camisa Tipo fazendo poses No Japão No Japão É até legal A gente explicar Que eles tem Um culto Ao corpo E a musculação Diferente do que a gente Vê no ocidente No Japão Eles acham legal O jeito que os ocidentais Fazem isso Só que eles mesmos Não fazem Mas eles gostam De pegar aquele estereótipo Do cara de academia Fortão Fazendo pose Isso foi muito forte Na década de 80 Não somente Com esse lance Dos caras fortões Toda essa linha De jogos Dessa geração Foi meio que baseado Nesse culto Ao corpo Americano Só que O Chuaniki É absurdo Um shooter Extremamente divertido Se você deixar Um pouco O preconceito De lado Você vai dar Muita risada Porque é um jogo Muito engraçado É um shooter Extremamente competente É meio que Um estilo Q-T-Mup É estilo Tipo O Chuaniki É meio um estilo Chuaniki Bela definição Chuaniki Que é o estilo Proibido Tipo a lambada Dança proibida Às vezes o cara Joga Mas o cara Tem vergonha De falar Que jogou Chuaniki Se você jogar Chuaniki E dançar lambada Ao mesmo tempo Você vai pro inferno Direto Cara Do capeta Não te aceita Mas assim Eu realmente Recomendo o jogo É muito bom Saiu a versão Pra PS Vita Na espécie História É um jogo Baratinho Você vai pegar Às vezes Por 20 15 reais Vale a pena Você experimentar A série Todo mundo Que eu recomendei Gostou E agradeceu Ainda falando No PC Engine Tem o Gate of Thunder Que jogo maravilhoso Esse jogo Tá em CD Não é cartão Eu acho que O mais Marcante dele É a trilha sonora É um heavy metal Assim bacana Bem embalado Mesmo na ação Do jogo Você joga Com uma nave Que é uma Nave de policial Então meio que É polícia Pegando os bandidos A jogabilidade Também é ótima Power ups Também bem Interessantes Mas acho que A música Realmente Dita o tom Do jogo E se destaca Bastante Além de ser Um ótimo jogo Bastante Colorido Os efeitos Bacanas Vai curtir demais Bom E ainda falando No PC Engine Que é um Power house De shooters Tem um dos meus Prediletos Que é o R-Type E a versão Do PC Engine É quase um arcade Perfect Vamos dizer assim Com certeza Perdeu alguma coisinha Ali Uma coisinha aqui Mas é Basicamente Todos os jogos Que saíram de conversão De arcade Para PC Engine Foram nessa pegada É quase arcade perfect E o jogo A gente falou Bastante dele No começo Do podcast Nem vou ficar Me alongando Muito aqui Mas o jogo É maravilhoso E no PC Engine Está 100% ali Está completo Tem até uma galera Que acha que o jogo Foi dividido em dois R-Cards E tal Mas na verdade Não Na verdade Tem um R-Type 1 E dois Com o PC Engine E é um jogo barato Estando no mundo Shooters E de PC Engine É um jogo Que realmente É de fácil acesso Tem bastante Você acha Toneladas É extraordinário Até nisso Ele é bom E falando em Shooters E PC Engine Um que não dá Para não mencionar É o Sapphire Ele é totalmente O contrário Do R-Type Ele não dá Para pegar E não é nada Acessível Não Nada 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 Acessível E ele tem Várias Distinções Assim Primeiro Que ele saiu Bem no fim Da vida Do console Já Ele é um jogo Do final De 1995 E ele também É um dos poucos Jogos aí Do PC Engine Que requerem O Arcade Card Como a gente Explicou lá No nosso episódio Dedicado ao PC Engine Era um cartão Que adicionava Mais memória RAM Ao console E que foi utilizado Principalmente Para conversões De jogos de arcade Só que o Sapphire É um jogo Original Feito para PC Engine Utilizando Esse arcade Card E é um jogo De nave Então ele tem Um uso Muito específico Assim Para esse gênero O que Permitiu Com que Esse jogo Oferecesse O visual Talvez Um dos mais Impressionantes Da plataforma Ele usa gráficos Pré-renderizados Também Tem até uma Galera que Acha que tem Gráfico poligonal Misturado De tão perfeito Que ele é De tão bonito Que é o gráfico Mas não tem Nada poligonal Não é tudo Sprite Mesmo Pré-renderizado E tal Trilha sonora Dele também É maravilhosa Fica até a dica Se você Está atrás De um jogo Desse E tal Você vai achar Lá por 100 200 dólares Porque esse jogo Tem muita cópia Circulando Pela internet Cuidado Para não Comprar uma cópia Achando que É original E é um tanto Difícil até De você Distinguir O original De uma cópia Porque as cópias São muito Bem convincentes O original Dele está Girando na casa De quantos Dólares Michelas Mais de mil dólares Mais de mil dólares Dependendo Da condição Dele Lacrado Eu não arriscaria Cara Porque Vai saber Mas é um jogo Que vai de 3 mil A 5 mil reais Tranquilamente Tanto ele O Safari Como o Castlevania Dracula X O Rondo São jogos Que tiveram Conversões Feitas por Uma empresa Que são Basicamente 98% Iguais Ao original Existem sites Que mostram A diferença De um Entre o outro Uma pessoa Normal Que está entrando Na plataforma Agora Pegar o jogo Ela compra Pensando que é O original Você vai ver Só fotos Lá no anúncio E para você Realmente Identificar Entre aspas As melhores Cópias Você realmente Tem que pegar Na mão São diferenças Bem sutis Isso De tonalidade De cor Na capa É uma coisa Bastante perigosa Para você ficar Mais triste Ainda Você fala Porra Mas Eu achei Um cara Que está vendendo O jogo Como cópia Mesmo Essa cópia Que fizeram A cópia é cara A cópia é cara Porque é um pirata De qualidade A cena Agregou Essa cópia Como parte Da coleção Ele é mais barato Do que o original Só que é mais caro Que o resto da plataforma Se você quiser Alguma dica De identificar Se o jogo é original Ou não Você pode chamar O nosso padrinho querido O gordinho Drake Que ele tem uma cópia Original Lá na coleção dele E vai poder te ajudar Dos dois jogos Inclusive Bom E agora Eu já vou Embalar Olha a animação Você sente Só pela voz Que mudou A afeição Do cara O cara Estava dormindo Aqui Acordou Nossa Você sente O olho brilhando Daqui A gente vai falar Do Megão Uma das melhores Casas Para se jogar Um bom Shooter E acho que a gente Pode abrir Com Truxton Ou também Conhecido como Tatsujin Pela Toaplan Também Famosíssima Toaplan Que a gente já falou Truxton É um dos primeiros Shooters Que eu joguei No Mega Drive Tem bastante Aqui a Tectoy Lançou A galera Curtiu bastante Eu lembro De ter visto ele Em revista Tem uma capa Bem famosa A tela que colocaram Assim Bem grande É aquela Quando você solta A bomba Que aparece a caveira Eu vi aquela foto Caramba Esse jogo Deve ser muito louco É um jogaço Mesmo Uma jogabilidade Bem bacana Sistema de power up Legal Divertido Dificuldade Elevada Esse é um dos poucos Jogos assim Que quando você fala Mega mesmo Já vem na cabeça Tatsujin Ou Truxton Agora eu vou falar Um dos meus prediletos Aqui Tem uma série Que não é tão Curtida Aqui no Brasil Quando eu era molecão Assim não curtia tanto Mas Agora eu curto muito Assim que é a série Fantasy Zone E a gente vai dar De exemplo aqui O Super Fantasy Zone O Super Nintendo Que é do Mega Tem Super no nome Pensei que ia ser Um jogo bom E o Super Fantasy Zone É exclusivo do Mega Não tem pra arcades Como os outros E ele tem uma curiosidade Ele foi feito Pela Sunsoft Ele não foi feito Pela SEGA Mas a qualidade Continuou igual É um ótimo jogo Bastante colorido As músicas Pra mim São as melhores Da série Cara Jogaço Pra quem curte Fantasy Zone É uma das melhores versões Infelizmente Ele não foi lançado Nem no Brasil E nem nos Estados Unidos Só existe cópia japonesa E europeia Não é muito caro Mas também não é muito barato Mas jogaço Eu acho bacana Mas não sou tão fã Da série Eu acho um jogo Ok Cute and up Simpático Cute and up Sem ser tão cute Pois eu que sou isso Soltando o fogo Pelas ventas Andrezão vai Concordar comigo Depois Vocês vão ver Mas falando em jogo Exclusivo de nave Pra Mega Drive Acho que Um dos principais Mais famosos E de maior qualidade No console É o Thunder Force 4 Esse é um dos meus Favoritos do console É um jogo de nave Excelente Difícil Que só apeste Mas que tem Uma das melhores Trilhas sonoras Do console De todos os tempos Música fantástica Um dos melhores Sons FM Do Mega Drive De todos os tempos Verdadeiro Metal em FM Tanto que Quando você Coloca lá O Metal Squad No alto-falante Mano Não tem como Não balançar a cabeça A série Eu acho que É a mais conhecida Até No Mega Drive De shooters Tanto que Under Force 3 Que a galera Adora também Embora como você Falou em outras Oportunidades Não começou a vida No Mega Drive Um jogo Que nasceu No PC 8.8 Que é um PC Bizarro Japonês Basicamente Um PC Normal Muda O sistema Operacional Que ele usava Basicamente O DOSV E aí ele ganhou A sua primeira versão Em 88 E aí depois O Thunder Force 2 Foi nascer No X68000 O pessoal acha Que é um jogo De Mega Drive Mas na verdade Não Inclusive a versão Do X68000 É melhor Do que a do Mega É um computador Bastante potente Onde o pessoal Até programou Jogos de CPS 1 Da Capcom E aí ele Recebeu um port Que foi um dos primeiros Jogos lançados Pro Mega Drive Que foi o Thunder Force 2 E aí virou febre O 3 fez tanto sucesso No Mega Drive Que ganhou uma versão Arcade Depois da versão Console Com versão ao contrário O que a gente espera É que o jogo De arcade Seja convertido Para console E inclusive Ganhou uma versão Do Super Nintendo Também baseado Nessa versão Arcade Versão da versão Da versão Mas o 4 Realmente é o melhor Deles todos Pra mim é o melhor Também Depois ele continuou No Playstation 1 No Saturn Depois terminou No Playstation 2 Outro jogo Também no Mega Que é bastante conhecido Aqui no Brasil Que inclusive Dei uma versão Tectoy É o Iron Flash Um jogo Bastante competente De navezinha De scrolling Lateral Ele é simples Porém bem executado Tem tudo o que precisa Num shooter Pra ser um shooter bacana A música é boa A jogabilidade é boa Bastante power up Os cenários Variam bastante Boss Gigantes E tal Inclusive Foi lançado Em várias versões Dos Mega Drive Tectoy Que tem uma pancada De jogo Na memória É um jogaço E acho que Pra infelizmente Fechar o Mega Dá pra fazer um episódio Só de Mega Drive Pelo Michel Vem ser Engine Mega Drive Dá pra fazer um episódio Pra cada Tranquilamente De shooter É um outro jogo Que eu gosto muito No Mega Drive Mas infelizmente É um jogo Caro Eu acho que é o segundo Shooter mais raro Do console Que é o Glaylancer Que jogo Ele me lembra R-Type Por isso Talvez eu goste Tanto dele Mas o gráfico É muito louco Os cenários São legais pra caramba Tem historinha No meio do jogo Então você vai acompanhando A trama E tal Com pixel art É puro prazer Som também Músicas muito legais FM do Megão Aqui mandando muito bem De novo É um jogaço É um pouquinho fácil Até pra mim Que não sou tão bom Em shooter Eu acho um pouquinho fácil Só que A etiquetinha de preço É bem grande também E aí Já emendo No Sega CD Né cara Sega CD Do amor E acho que não dá pra falar De outro Em primeiro lugar Que não seja Lords of Thunder Né cara Que jogo Fabão jogou aí Né Fabão Ultimamente O que você achou Recentemente Só que o Michelas Me apresentou esse jogo Não conhecia Não tinha jogado Na época Tal Mesmo jogando hoje Realmente é um jogo Fenomenal Ele é gostoso Se jogar Até uma mecânica Bacana De power ups Estrutura de fases Bem legal Não é super difícil A trilha sonora É um negócio De outro mundo A música É fantástica Realmente cara A trilha sonora Eu não vou dizer Que é a melhor De todas Porque meu Tem tanta trilha Boa aí De jogo de tiro Que pra escolher Uma só Não dá Né Ela seria Acho que Nas top trilhas Easy É um jogo Que também tem A versão de PC Engine Né Inclusive Veio antes Da do Mega Drive A versão de Sega CD É mais cara Do que a versão de PC Engine Foi lançada pela Hudson Soft Que foi a desenvolvedora Do jogo Primeiro saiu no PC Engine Como o Alex tá falando A versão japonesa Até não custa tão caro Mas também não é barata A versão do Turbo Graphics Que é o PC Engine americano Eu nem tenho ideia De quanto custa Mas também acredito Que não seja barata E a versão do Mega Do Sega CD Eu acredito que seja Mais cara Na faixa aí De uns 300 dólares Outro jogo aí Que eu gosto muito É o robô Aleste Né cara É a série Aleste Né Ganhou uma versão Aí do Mega O pessoal fala Que é pior que Musha Né Musha seria o Aleste Do Mega Drive Né Que saiu pro Mega Drive Mega Vanilla Cartucho É a versão cartucho É uma série Bem famosa Né cara Inclusive tem pra Super Nintendo Né A versão do Super Nintendo Chama Space Mega Force Né Ou Super Aleste É um jogo bacana Assim Você controla Na maioria das vezes Um Mac Meio grandão Na tela Assim Eu acho que até Um pouco estabanado Às vezes Exagerado o tamanho dele E o do Sega CD É aquela coisa Né cara É o jogo Parecido com o do Mega Com várias ceninhas No meio Contando a história Som de CD Maravilhoso Também A trilha sombra Bem bacana E é um jogaço Também Que infelizmente Também é meio carinho Um pouco mais barato Que o Lords of Thunder Na faixa de uns 200 dólares Tem uma dica bacana Aqui Pra quem quiser curtir Um shooterzinho No Sega CD Barato É o Android Assault É um jogo Excelente E com preço Razoável Cara Um preço baixo Né Até Entre aspas Né Ele vinha Até em alguns Sega CDs De brinde Na versão Simples Né A versão simples Que vinha no Sega CD Você consegue encontrar Por um preço Bastante interessante Agora já a versão Standalone Que vinha na caixinha Do Sega CD E tal Aí já muda um pouquinho Já é um pouquinho mais caro Mas é um jogo Bastante bacana Também Muito power up E quando você Deixa a sua nave No máximo Né Uns tiros mais fortes Possíveis Ela se transforma Num Mac E aí você fica Ocupando um espaço Maior da tela Fica mais suscetível A levar tiro Mas você ganha Um hit De bônus O próximo hit Que você toma Você não morre E aquela coisa De sempre Trilha sonora Ótima Chefes de fase Gigantes Bastante inventivos Ele tem uma mecânica Legal pra você lutar Cada boss Tem um jeito Diferente Pra você Conseguir dar dano Tem a arma Mais indicada Pra você chegar até lá É um baita jogo E como eu disse De fácil acesso E acho que Pra finalizar A gente pega Um joguinho De uma empresa Que é A Game Arts Que é o Silphie De porte também Ele saiu Anteriormente Pra computadores japoneses Inclusive tem versão Pra MS-DOS Que pouca gente conhece Quem acompanha O podcast Sabe que a gente É muito fã Da série lunar Começou no Sega CD E quando ele foi Trazido pros Estados Unidos Pro Play 1 Pela Working Designs Que é a mesma empresa Que trouxe o Silphie Também pro Sega CD E o Silphie É um shooter Bem bacaninha Meio poligonal Bem colorido Lembra-se Em estética Um Star Fox Só que ele É menos focado No poligonal Mesmo E é um jogo Muito competente Em questão de trilha sonora Acho que vale a pena A galera Pegar Nem que seja a versão Ou de MS-DOS Ou a de Sega CD Fica válida Pra todo mundo E aí Acabamos com a Sega Finalmente A gente mal começou Com a Sega Mas nessa fase Especificamente Da Guerra dos 16-bits Foi um bom Tirar gosto Pra galera Que tiver interesse Já começa Por essa listinha Eu vou fazer Uma pergunta Será que o Mega Drive Tem um jogo De navinha Com uma capa Tão da hora Quanto um jogo Chamado Falantes Com o velho Tocando banjo Olha Com a capa Mais da hora Eu não sei Mas que roda Com muito mais frames Com certeza Chupa E Falantes Além de ter Uma capa épica É um jogo Muito bom também É da hora É bom Embora a gente Vá falar de jogos Melhores ainda Exatamente Agora eu vou ficar quieto Vou deixar você Se divertir Manda aí Então Acho que a gente Pode abrir Com a letra A Um jogo Conhecido como Aérea 88 Ou Eriahat Juhat Que é um jogo De navinha Baseado numa Série de mangás Bem famoso no Japão Começo da década De 80 E foi produzida Pela companhia mãe Né Fabão Gloriosa Firma Capcom Pra mim É um dos meus Shooters favoritos Tem parcade Também A versão de SNES é uma Conversão Da CPS1 Muito bem feita Muito bem feita Por sinal Caso você Queira procurar A versão americana Ele é chamada UN Squadron Não é fácil De achar A versão japonesa Você acha com muito Mais facilidade Não é um jogo Caro E assim Toda lista Que você vai ver De shooter De SNES Ou ele é o primeiro Ou ele é o segundo Meio que dividindo Com o Axi Vai tá jogão mesmo Eu lembro de ter jogado Bastante E eu acho que é um jogo Que se enquadra bem Com o NES É um jogo de tiro Que roda bem nele E tal E é bastante divertido Você não vai ter problemas Infelizmente alguns jogos Desse gênero Tem bastante slow No NES Mas esse jogo não Esse jogo roda Bem fluente O cara só vem pra falar No Super Nintendo Só pra querer apontar Defeito Não Não tô falando mal Aquela intervenção Mal intencionada Snake Não tô falando bem O jogo é bastante Bastante competente E a gente mencionou Ainda na letra A O Axel A Mas a gente falou Bastante dele Então a gente Pula o Axel A Aqui Mas considerem Também incluso Nessa lista De jogos recomendados Pra Super NES E a gente pode falar De um que eu gosto Bastante Super R-Type Tem R-Type no nome É bom É verdade Até agora Eu não conheço Nenhum R-Type ruim A versão de Super Nintendo Na minha opinião Eu tenho Gosto muito Do jogo Pra mim Não deixa Nada a desejar Pras outras versões É realmente Ele é meio que Um remake Do primeiro R-Type Ele é um port Parcial Do R-Type 2 Ele pega alguns Estágios Inimigos Ele não é um jogo Simplesmente colocado Tem alguns Tem alguns cenários Do primeiro R-Type Por exemplo Começo Aí depois Vem umas partes De umas naves Rodando E tal Aí já começa A ficar um pouco Diferente Tem cenários Do 2 Também Isso É uma conversão Eles pegaram Algumas partes E meio que fizeram Um jogo novo Para o Super Nintendo Muito bem feito A trilha sonora É bem bacana Os gráficos São muito bons Seguem toda a linha De shooters De Super Nintendo O único problema Ele realmente Sofre de slowdown Em algumas partes Mas não é nada Que você não consiga Jogar o jogo Acho que Algo que acontece Também Dá para citar Como exemplo O Gradius 3 Do Super NES Também Que é um grande jogo Mas tem Essa questão Dos slowdowns Diferente do Gradius 3 Eu acho que Super R-Type É bem mais Tolerável Eu acho que Foi um problema De manejar Muitas coisas Na tela Ao mesmo tempo Mesmo Já no Darius 3 Eu acho que Realmente foi Uma programação Fraca Por parte da Konami Que deixou um pouquinho A desejar Também o Gradius 3 Acho que faz parte Se não da primeira Das primeiras levas De jogos Para Super NES Verdade Falando dos slows Se você for ver bem Você pega jogo Em Play 4 Jogo de shooter Que vai ter Slowdown Tipo no começo Às vezes Acontece no próprio Estilo Um errinho De programação Que o cara faz Já vai gerar Esse slowdown Na tela Diga-se de passagem Até uma técnica E às vezes É útil isso daí Quando você vai Jogar Um cenário Que você nunca jogou Vai enfrentar Um boss Pela primeira vez Tem a técnica De ficar apertando O botão de pausa Para gerar Um slowdown Artificial Para você conseguir ver Para onde estão Indo os tiros Como é que você vai fazer Para desviar Então não é de todo mal Maiorais No quesito Jogos de navinha Saturn Sega Saturn Já vamos começar Já vamos começar Já vamos começar logo Com o Batsugan Para entrar destruindo Né cara Exato Que a gente citou Aí na parte da história A sua importância Dentro do panteão Dos jogos de navinha Como precursor Aí do gênero Bullet Hell E essa versão De Sega Saturn Curiosamente Até hoje É a única conversão Oficial aí Desse arcade Tão importante Né Não teve versão Para outros consoles Outras plataformas Então se você quer jogar Esse jogo Oficialmente Em casa De maneira Aí comprando Um jogo mesmo Que foi convertido Oficialmente E só no Saturn Embora Muito embora Seja complicado Porque não é um jogo Barato né E essa é uma constante Aí nessa Nesse tema De jogos de nave Infelizmente né E aí outro jogo Também que Até pouco tempo Também só estava No Saturn Como conversão Oficial É o Battle Garega Battle Garega Que também citamos Aí anteriormente Na parte da história Como um jogo aí Desenvolvido pela Rising Sucessores aí Herdeiros da Toaplan Que levaram adiante Aí esse legado Com muita competência No Battle Garega E essa versão Do Sega Saturn É maravilhosa Porque ela contém Inclusive Trilha sonora Arranjada É sensacional É incrível Essa versão Da trilha sonora Arranjada E o jogo É muito fiel Também Ao Arcade Tem Inclusive Você pode selecionar Modo Tate Deitando a tela Ou modo Encaixando O jogo Na tela normal E é uma conversão Realmente bem competente Do Battle Garega Original do Arcade A versão original Fábão Roda na STV? Curiosamente Ele roda no hardware Da Toaplan Ainda Mesmo não sendo Um jogo Toaplan Ele roda No mesmo hardware Que a Toaplan Utilizava Nos seus jogos Depois dele Temos também Um clássico Da Cave Dissidente Da Toaplan Que é o Dodon Pat A gente citou O Dom Pat Na nossa parte Da história No início do podcast E o Dodon Pat É considerado Um upgrade Quase a final form Dessa série Tão querida Da Cave Que você controla Na vinha Tem a temática Das abelhinhas Que você coleta Como um bônus Tal Você vê assim Tipo todo jogo Da mesma escola Sim Exatamente Exatamente O Dodon Pat Teve upgrades Posteriores Também Que melhoraram Ainda mais Mas ele Nessa era Dos anos 90 Ali Ele é considerado Realmente O representante Assim Mais Afinado Da Cave E a conversão Do Saturn É uma conversão Bem competente Embora A conversão De Play 1 Curiosamente É considerada Melhor Assim Por ter alguns gráficos Com resolução melhorada Tipo as explosões No Saturn Não ficam tão boas Mas no geral É uma conversão Muito competente Também Essa do Saturn A gente pode falar Também do Shenryu Shenryu Pra mim É o ápice Do iCandy Em jogos de tiro 32 bits É um jogo Assim Lindo Lindo demais É um jogo Todo 2D Rodando ali No Saturnão Ali no No talo Da crocância Que jogo Cara Que jogo Tudo que roda No Saturn Roda no talo Da crocância Né cara Vamos ser Ser sinceros É verdade RGB perfeito E cara Esse jogo É super detalhado E ele é um jogo Que lembra bastante A linhagem Do Raiden Em termos de gameplay É um shooter Vertical Também Nossa Ele é super detalhado O gráfico É muito bonito Você atira Nos inimigos A primeira tela Você está no céu E tem um penhasco Embaixo de você E quando você atira Nos inimigos Você vê o inimigo Explodindo E caindo Cara Em direção Ao chão Assim lá Embaixo Então assim É muito lindo Cara o jogo Inclusive as sombras Dos inimigos No solo Elas tem tamanhos Diferentes De acordo com Com a distância E caço Jogaço Jogaço Agora você falou Minha língua Esse jogo Para quem curte Shooter E gosta de shooter 2D Vai nesse Que é maravilhoso É sucesso Como diz o Fabão É próximo da lista Acho que o Michelas pode falar Com mais propriedade Porque ele Possui esse jogo E é um dos Shooters Mais caros Da plataforma Tive uma chance De comprar com preço Assim Mamata mesmo Famosa mamata Inclusive quero agradecer O meu irmão Fabão Por ter descolado O negócio Para mim Valeu Fabão Sim Foi na mesma oportunidade Que eu comprei Também o meu Battle Gariga Por um preço De oportunidade Era um colecionador Que estava se desfazendo Da sua coleção É E vendeu também Para as pessoas certas Que a gente Não vai sair revendendo Muito mais caro Para ganhar dinheiro Não que isso seja Proibido Ou que a gente Achei errado Esses jogos Entraram Para a nossa coleção Só vai sair Quando a gente Viver debaixo Da terra Exato E aí estamos Falando de Hyperdual Que é um Shooter horizontal E ele é Feito pela TecnoSoft Que é a empresa Que fez Thunder Force Que é um dos meus Prediletos shooters E ele é bem No estilo Thunder Force Graficamente Também é Excepcional Apesar de ele ter Alguns anos De estrada Já quando ele foi Lançado para o Saturn Ele foi lançado Para o Saturn Em 96 Mas a versão Arcade Que é a versão Original São em 93 O engraçado É que a versão Do Saturn Tem Entre aspas Tem duas Versões do jogo A versão Saturn Inclusive tem Som arranged Que é bastante Bacana As músicas Bem feitinhas E tal Mas graficamente Por mais estranho Que pareça Eu prefiro A versão Arcade As duas versões Assim Tem algumas Diferenças Até grandes Que chega A valer a pena Você terminar As duas versões É um jogo Um pouco fácil Também Assim Para terminar E tal Que pode Espantar Alguns Jogadores Mais hardcore Mas é um Jogaço Assim Vale muito Ele tem um Botão dedicado Assim No controle Que você aperta E muda Totalmente A jogabilidade Você joga Com a navezinha Assim No estilo Bem tradicional E quando você Aperta esse botão A navezinha Se transforma Num Um robozinho E a sua Mobilidade Fica bem Mais reduzida Porém O seu tiro Fica mais forte E você consegue Controlar o ângulo Para onde você Está atirando É uma mecânica Bem interessante Para você usar No boss Por exemplo Quando você já sabe Meia sequência De tiros Já jogou Algumas vezes Dá para fazer Umas estratégias Bem loucas E aí Além desses Que a gente mencionou Obviamente O Sega Saturn Tem uma biblioteca De jogos De navinha Muito extensa E de grande qualidade A gente mencionou Por exemplo Lá na parte da história O Radiant Silver Gun Que é um dos mais conhecidos Também um dos mais famosos Aí considerados A plataforma Feito pela Treasure Mas se a gente Fosse ficar falando Tipo Daria um episódio Também Tranquilamente Só para o Sega Saturn Ele tem tipos Exclusivos Dele Que foram com versões De arcade Tem os multiplataformas Que são inúmeros É uma plataforma Assim Não é voltada Para o shooter Mas assim Quase dominante Em relação a isso Tem muito Muito mesmo Mas aí a gente Tem que falar também Do outro 32 bits Que apesar de não ser Tão potente No estilo Não deixa a desejar Também Ele tem diversos Jogos muito bons Incluindo Os meus favoritos De todos os tempos Que é o Filosoma Já mencionei Diversas vezes E acho que Mais uma vez Cabe Recomendar ele aqui Um shooter Que você consegue Horizontalmente Verticalmente Rail shooter Inverso Rail shooter Normal Infelizmente Ele acabou sendo Um jogo Desconhecido Principalmente Aqui no Brasil Porque Basicamente Eu não vi Versão pirata Desse jogo Meio que passou Despercebido Porque não Teve muito acesso Mas hoje em dia É um jogo Que você consegue A versão japonesa Muito barato A versão americana É um pouquinho Cara Porque ela é Long box E long box Como a gente sabe Acaba subindo um pouco O preço Se você tem A oportunidade Tenta pegar A versão de Filosoma Para o play 1 Vale muito a pena É um jogaço Assim você não vai Se arrepender Seguindo Ainda na Plataforma Tem um jogo Que é um Killten Up Muito competente Muito bom mesmo E também Não é tão conhecido Que é o Game Tengoku The Game Paradise Que também tem Para o Sega Saturn E recentemente Foi lançado Para o Play 4 Uma versão Remasterizada Com bastante Extras Cara E é um Jogaço Personagens bacanas Você joga Com um porco As fases São bem variadas Tem diversas Cenas em anime Durante o jogo Na época Impressionava bastante No Play 1 E no Saturn Porque a maioria Dos jogos Vinha com CGs Então ele deu Aquela quebrada Mesmo o jogo Tendo 3D A construção dos gráficos Não sei a do Play 1 Mas a versão de Saturn A edição especial Vem com um VHS Com o anime do jogo E é um jogo Que na minha opinião Vale a pena Você correr atrás No Play 1 Ou no Saturn Caso você tenha acesso Ou mais fácil Agora no Play 4 também E ele não está tão caro Na PSN Vale a pena ir atrás E além desse Temos também Uma das melhores Conversões de arcade Da época No Raiden Project E é uma coletânea Que reúne Os dois primeiros Raiders do arcade Raiden 1 e Raiden 2 Com versões Praticamente Perfeitas Para o Play 1 Com certeza É até interessante A gente dizer Que tirando essa versão Do Play 1 O Raiden 2 Só foi lançado Para PC também Então em consoles Mesmo A gente só consegue Jogar esse jogo No Playzão É curioso Que ele tem Um menu Assim Com um gráfico Poligonal Meio tosqueira Mas quando você Vai para a coletânea Mesmo Para o jogo Portado Ali para o Play 1 Mesmo Eles são realmente Bem competentes E cheios de opções Assim Dá para você jogar Em modo TAT O modo normal Com tela adaptada É realmente Uma conversão Muito competente Do Raiden Quando o Fabão Fala que dá para jogar Em modo TAT É realmente isso Você pode pegar Sua TV Virar ela lá E jogar Como nos arcades O legal É que não custa caro E uma outra curiosidade Ele foi o primeiro jogo A ser lançado No Play 1 Nos Estados Unidos Ele é um jogo Da primeira leva Se eu não me engano Também tem a trilha sonora Arranged Então Cara Vale muito a pena Mencionando Um Qtmup Para o Play 1 A gente pode mencionar O Cotton Que é um jogo Bastante conhecido Tem versões Para o Saturn Para o Mega Para o PC Engine Que é um shooter De uma bruxinha No decorrer do jogo Você vai ganhando Alguns poderes Depende do jogo Mas tem jogo Que você ganha Poder do fogo Poder da água E aí você vai Tendo armas diferentes E tal Um jogo bastante bacana Bacana dessa versão De Play 1 Que é o Cotton 100% Ele foi lançado Na versão Super Lite 1500 Que eram os jogos Mais baratos Custavam 1500 iens Para ser mais exato Lá no Japão E ele é basicamente Um port da versão De SNES Não teve muita Mudança Não teve nada Mas é um jogo Bem bacana Que vale a pena Você pegar Tanto a versão De Super Famicom Ou a versão De Play 1 E aí temos também In The Hunt Para Play 1 Um jogo que também Tem versão Para Sega Saturn Também conhecido Como Metal Slug Na água Exato Veio dos arcades O japonês É o Kaitei Daisenso E ele foi feito Pela Iron Pela equipe Que depois Saiu da empresa Acabou fundando A Nasca E fez o Metal Slug Então por isso Que os dois títulos São muito próximos Visualmente O DNA Está muito claro Ali E In The Hunt É um jogo Bem divertido Você controla o submarino Você pode Se mexer Para todas as direções Debaixo da água Tem que se preocupar Não só com as coisas Que estão debaixo da água Mas com minas Que descem Também Dos navios Que estão na superfície É bem interessante Inclusive Quem jogou o Metal Slug Nas fases de água Submarino É basicamente A mesma jogabilidade Parece até Que eles pegaram O mesmo sprite E colocaram no jogo Tipo Vamos fazer um jogo Só na fase da água Aqui no Saturn E para o Play 1 Passemos então Para a próxima geração Que abre Com o glorioso Dreamcast Da Sega Que também é considerado Um dos consoles Uma das melhores Bibliotecas De jogos De navinha A gente falou já Do Icaruga Emblemático Super icônico E bem considerado Mas o Dreamcast Tem também Outras coisas Muito boas No gênero Principalmente Conversões de arcade Como por exemplo Cyvarier 2 Que é um primor Também Na vertente Bullet Hell Temos Mars Matrix Da placa CPS 2 Da Capcom Como também Por exemplo Giga Wing Que também vem Da CPS 2 Giga Wing 2 Que vem da Naomi Vários jogos Vindos diretamente Da Naomi E mais Para o final Da sua vida Bastante jogo Indie também Até hoje A cena De lançamento De promessas De jogos Para o Dreamcast Continua O pessoal Continua anunciando Jogos Anunciando portes Projetos É bem ativo A comunidade De Dreamcast Em relação A da shooting Inclusive Aqueles jogos Da NG Dev Para Neo Geo Foram portados Também Para Dreamcast Todo jogo Que sai Da NG Dev Sai para MVS AES Neo Geo CD E Dreamcast A gente pode Dimensionar Stormwind É um jogaço Me lembro Bastante R-Type Então por isso Que eu gosto Bastante Mas como o Fabão Falou O Dreamcast Tem uma comunidade Muito ativa E se você Procurar nos Futuros lançamentos Para 2018 Você vai ficar Impressionado Com a quantidade De títulos E aí temos Outros consoles Também Tem Playstation 2 Tem Coisa Boa Pacas Tem sei lá Grádio 5 Tem Thunder Force 6 R-Type Final Xbox 360 Tem com Deathsmiles Otomedius Akai Katana Mushi Remesamada Cave Também Que são maravilhosos PCzão Cara Hoje em dia A gente tem Diversos jogos De empresas japonesas Tipo no Steam Como a série Torro Que hoje você fala Em Bullet Hell Na hora Você lembra De Torro Que acho que Foi os títulos Que a gente mencionou Marcaram a época Com o lançamento Do estilo Só que Torro É o que você mais vê Vídeo de desafio Musical Vídeo de tudo Que você imagina Relacionado com Essa série E é uma série Bem importante No Japão Ela foi desenvolvida Por um cara só O Zoom E depois Outros Desenvolvedores Se inspiraram E também Fizeram outros episódios Da série Derivados A série ganhou vida Tipo ele criou A série sozinho Com alguns personagens O Bagri foi tão grande Como lá no Japão Artistas grandes Fazem trabalho de fãs Começaram a pegar Os personagens E criaram Novels Outros jogos Tem jogo de aventura Jogo de shooting Material promocional Canecas Tudo relacionado Ao universo Torro O cara começou ali Despretencioso Fez um projetinho dele E a comunidade Abraçou E criou todo esse Universo em cima Mostrando a força Da cena do Odin No Japão E aí chegamos Hoje em dia O gênero De navinhas Tá talvez Não mais forte Do que nunca Mas realmente Tá bombando Tá bem forte Hoje em dia Esse gênero Verdade A gente tem bastante opção Pra quem é fã Do gênero E tal A opção É o que não falta Você pega Você pega A cena Tipo indie Tanto americana Japonesa Os caras lançando Vários jogos Pra PC É infinitas As possibilidades Tanto de jogos Free Pagos Você vai conseguir E muitos dos jogos Estão saindo do PC E vindo pros consoles Também Só pra citar Dois exemplos De jogos no Play 4 Que vieram do PC Da cena independente De jogos de tiro Que eu gostei bastante Tem o James Tau Plus No Play 4 Veio do PC É jogo maravilhoso A arte Super Bem desenhada Assim em pixel Posso citar também O Aster Bridge Que é um jogo Poligonal Indie também Multigênero Dentro do seu gênero De navinha Porque Ele tem Scroll vertical Horizontal Tem rail shooter Jogabilidade Estilo Panzer Dragoon Ele mescla Vários gêneros De navinha De uma maneira Muito competente O cara que tá Começando assim Tipo Pegar o estilo Hoje Tá feito Tem muita opção Fora o que a gente Já mencionou De antigo Se o cara não quiser Correr atrás Das raridades Não tem o console X Não tem o console Y Cara Se você tem um PC Com Steam Mesmo você não tendo Um computador De última geração A maioria dos jogos Você vai conseguir Rodar de boa O Switch Por exemplo Tá se provando Uma plataforma Excelente Pra jogos de navinha Com vários Relançamentos Inclusive O Icaruga Chegou recentemente Também E é uma plataforma Que é interessante Porque muitos dos jogos Vieram do arcade E eram no formato De tela Tate No Switch Você tem suporte A modo Tate E você pode Jogar com o Switch No modo portátil Inclinando a tela E você ocupando O maior espaço Da tela Inclusive Recentemente Foi feito um Kickstarter De um acessório Chamado Flip Grip Tipo É uma empunhadura Um case Que você coloca No Switch E você pode jogá-lo Com os Joy-Cons Acoplados E no modo Tate De tela É bem interessante E aí Temos A vida Dos T-Maps Resumida Aqui nesse breve podcast Daria pra falar Realmente Muito mais A respeito Mas a gente Queria trazer Esse resumo Realmente Do que é Esse gênero Nessa estreia Da nossa série Recordando Gêneros bons Começando Com um gênero Ótimo Que é o gênero De navinhas E esperamos Que vocês Tenham gostado Acompanhado Com a gente Relembrado Grandes momentos Desse gênero E talvez De repente Descoberto Um ou outro título Que chamou mais A sua atenção Pra que você Venha a testar E conhecer Mais representantes Ainda Desse gênero De navinhas Bom A gente Passar pra galera Uma dica Onde que o cara Pode aprender Um pouco mais Ver um pouco mais Sobre o gênero E acho que Uma das grandes Fontes nacionais De informação Pra isso É a Old Gamer Número 3 Que é um dossiê Fantástico A respeito Do gênero De navinha Shimup Sim, sim A tela é realmente Muito emblemática Na cobertura E do assunto Ela tem Uma capa Ali De grádios Elementos De grádios E é uma revista Já relativamente Antiga até Foi lançada Se não me engano Ali por volta Do ano 2010 Foi escrita Principalmente Ali pelo Dolgão Douglas Pereira Abraço Irmãozão E eu que editei Adicionei algumas coisinhas Ali Cuidei principalmente Ali da árvore genealógica Das empresas Que cuidam Do gênero Shimup E realmente E realmente tem Muito Muito Conteúdo Está bem Densa Cobrindo toda A história Do gênero Shimup Acho que Nacional Não tem Nada mais Completo Fica uma Recomendação Também De um Grupo De facebook Chamado Clube Da Navinha Cheio de Apaixonados Pelo gênero Também Sempre Muito ativo A comunidade Propondo Desafios Periodicamente De jogos Do gênero Mantendo A comunidade Superativa Jogando De fato Os clássicos Das Navinhas E é isso Né galera Acho que A gente pode Agradecer Nossos Padrinhos Queridos Mais uma Vez Agradecendo Essa galera Que está Ajudando Bastante A gente Principalmente Completar A meta Salva de palmas Para todo mundo Vocês são Os crocantes Das nossas vidas Nossos salvadores E O agradecimento Mais uma vez Especial Para o nosso Cabo Skart Do coração Grande Humberto Martínez Um abração Humberto Valeu Cara Pela ajuda Dois Humberto Querido Irmão E falando Em agradecimento A gente Gostaria também De agradecer Ao nosso amigo Eric Fraga Toca um canal No Youtube Que eu particularmente Gosto muito Tenho certeza Que o Fabão E o Alex Também Sim Tradicionalíssimo Referência Sim Acompanha Vários anos Que é o Cosmic Effect A galera Manda muito bem Diria que É um conteúdo Bastante Artístico Não tão Informativo Mas o Eric Como um músico De mão cheia Talentosíssimo Transforma os episódios Em arte Arte e movimento O texto O texto do Eric É realmente Muito bom Ele trabalha Muito em cima Do roteiro Se dedica Bastante A esse material E por isso Que tem tanta Qualidade Mas e aí E o próximo episódio Senhor Fabão Eu vou dizer Que o próximo episódio Também está Crocantíssimo De qualidade De conteúdo E de informação Ele encaixa Ele encaixa Literalmente Sim É tipo Queijo Com goiabada Quase Isso Um ótimo complemento Porque a gente Falou tanto de arcade Eu acho que Para recriar Essa experiência Do arcade É necessário Um certo acessório O próximo episódio Vai ser sobre Controles arcade Indispensáveis Para um bom desempenho No shmup Principalmente No bullet hell Seja jogo De navinha Jogo de luta Aventura Corrida O controle arcade Faz a diferença É um assunto Que gera bastante Dúvida Também Do público Qual controle Escolher Componentes O que faz diferença No controle arcade Faixas de preço Se é bom mesmo Será que vale a pena Mesmo O cara Investir grana Será que não vale E aí tem controle Do Japão Tem fabricante Ali americana Será que tem Aqui brasileiro Possivelmente A gente vai ter Uma visita Especial Para a galera Trazer um personagem Secreto Para esse episódio Então aguardem Será mais um episódio Marcante Do seu RGB Inside Podcast Muitíssimo obrigado A paciência De ouvir mais um episódio Até o próximo Falou Galera Um abraço Até o próximo Até o próximo Comerciados 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 Strike one Michelinha sempre Com first blood O bagulho Caralho Mas vai Conta aí Conta aí Vou mais falar De pauta Strike do Alex Strike Strike por causa De você Por que eu tenho Que pausar o bagulho Vamos lá Até o plan Até o plan É tipo O planejamento Do tel Tua plan Desculpa É Teu plan É o teu Plano Teu plano Teu plano O que que você fez Na conta A conta do fabão Perdão Pelo vacilo E aí Tome Acho que nem precisa contar Nem precisa contar Agora vamos contar Comemorei Com tanto gosto Comemorei Olha que traíra Do caralho É você é um c**** Mano Acabou de De Falar Você é um c**** Ele fica tirando sal De todo mundo Vocês dois Tavam tirando barato Eu tiro mesmo Mas principalmente Olha Peraí Agora eu até esqueci De falar Deixa eu marcar de novo Deixa eu ver O que que eu ia falar Vamos lá Deixa assim Deixa seguindo assim Fabão O Alex e eu Fabão Alex e eu Caralho Consegui lembrar O cara lembra Quando a revista De videogame Foi lançada Em 92 Com a capa Do jogo Shooter Super Nintendo Mas Olha que Para lembrar Uma sequência De dois Ele não consegue Aí o corno Vem me falar Que não é Insta Que c**** Eu já não estou Entendendo Deixe eu marcar A pausa A gente falou Cada um fala um Ele falou todos De scroll O de scroll Era tudo um sol Tá bom Não vai entrar Na sua conta Relaxa Que é o famoso Meu querido E amado Saturnão Que é mais um Que deu treta Antes das gravações A polêmica É engraçado O Alex comentando Agora Porque no começo A gente estava Em dúvida Se a gente ia fazer Uma lista De jogos recomendados Por plataforma Ou se a gente ia Fazer um ranking Das melhores plataformas Para jogos de navinha E aí Deu ruim Essa ideia Porque A gente não chegou Num consenso De qual seria A melhor plataforma Para jogos de navinha E eu defendi Com unhas e dentes O Saturn Mas A polêmica maior Não estava aí A polêmica Estava no Michelin Já que vocês estão Querendo Colocar todas As nossas Particularidades Para a galera ouvir Então vou falar O que aconteceu Abre aí O Alex e o Fabão Não estavam nem Querendo colocar O Mega Drive Aqui Ninguém falou Que não ia Colocar o Mega Drive O Alex e o Fabão Falou que o Mega Drive Merecia de repente Uma menção honrosa Que quase ninguém Gosta dos shooters Olha isso Então assim Postem aqui Nos comentários Do Youtube Mandem o Alex E o Fabão Olha o ismo Olha o ismo Falem que o Megão É a melhor plataforma De jogo de tiro Amantes do Saturninho Convoco vocês E vou repetir O que eu falei Na hora que eu falei Para vocês Não digo que é o primeiro Mas é um dos primeiros E tenho dito Olha como o cara Muda o discurso Na hora que vai falar Para a galera A gente tem Tudo gravado Nos outtakes A gravação Trechos da gravação Que comprometem O Alex Vive no mundo de Alex E não está nem sabendo O que está acontecendo Eu né Tanto que vocês viram A animação dos caras Para falar de Super Nintendo Ah esse jogo Super Nintendo Ah Tanto que Tanto que Tanto que Tanto que Tanto que